Ministro Biométrico no Terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância do projeto de lei 2630 de 2020 em tramitação no Congresso Nacional no enfrentamento ao combate à violência contra a escola. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós temos participação física aqui na sede da Assembleia Legislativa e também participação remota, que será uma participação virtual. Então, quero registrar aqui os nossos convidados que estão conosco virtualmente. João Caldeira Branche Monteiro de Castro, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, representando o Paulo Roberto Zé Vero Pimenta, que é o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. João, muito obrigado pela presença e participação aqui conosco. Também, remotamente, está conosco o professor da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Comunicação Social e pesquisador do Marzo em grupo de pesquisa em Democracia e Justiça, Ricardo Mendonça. Professor, também, muito obrigado pela presença e participação conosco. Conosco também, virtualmente, Eliara Santana, que é jornalista e doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. Eliara, também, muito obrigado pela presença e participação conosco aqui na audiência. Conosco, presencialmente, quero já convidar a tomar assento aqui à mesa, Alessandra Mello, presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Bem-vinda, Alessandra, obrigado pela presença. Conosco também, Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Também, Robson, muito obrigado pela presença. Por favor, tome assento aqui à mesa conosco. E conosco também o deputado federal, Rogério Correia, a quem também agradecemos a presença e convidamos para tomar assento à mesa. Conosco também, Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato de Minas Gerais. Nós também temos mais alguns convidados que aguardamos aqui a participação e a presença. No curso das ações da Assembleia Legislativa no enfrentamento à violência que tem acontecido contra as escolas, a Assembleia Legislativa registrou, realizou um grande debate presidido pelo presidente da Casa, deputado Tadeu, que hoje é nosso governador. E também temos a honra de ter a deputada Leninha como mulher, primeira mulher presidenta da Assembleia Legislativa. Deixar aí o meu abraço tanto ao nosso governador interino, deputado, presidente aqui da Casa, Tadeu Martins, e a nossa presidenta, nesse momento da Assembleia Legislativa, deputada Leninha. Naquela oportunidade, nós realizamos, sob a presidência do deputado Tadeu, um grande debate no plenário da Assembleia, onde o governo do Estado apresentou o que estava fazendo para combater essa violência que assustou todos nós em relação às nossas escolas. Na oportunidade, nós enfrentávamos uma chamada feita por plataformas digitais, por aplicativos, do dia 20 de abril, que era o grande dia de ataque contra as escolas. Vocês vão se lembrar disso. E o dia 20 não era um dia gratuito, o dia 20 se relacionava ao Hitler, que foi o responsável, por, além do próprio holocausto, muitos assassinatos. Na sequência dessa grande atividade, nós fizemos uma audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que foi a nossa primeira audiência, para exatamente com a participação da sociedade, na oportunidade, na oportunidade, a presença do Fórum Estadual Popular de Educação, próprio Sindhute, presente conosco à mesa, professoras, mães, pais, alunos de escola pública, que vieram e nós fizemos aí um primeiro, dando continuidade àquela discussão, um primeiro debate de como a Assembleia Legislativa poderia se organizar para enfrentar a violência contra as escolas, que é o que nós temos vivido. Nós temos várias proposições de lei, várias leis já aprovadas pela Assembleia Legislativa, na oportunidade, ainda, do debate promovido pelo nosso presidente Tadeu. O Ministério da Justiça, o governo federal, participou conosco, trazendo também aquilo que, naquele momento, já havia sido anunciado, no debate na Comissão de Educação, nós convidamos a Defensoria Pública, que participou conosco, o comando da Polícia Militar de Minas Gerais, que também esteve conosco. Então, na verdade, esta nossa audiência já é uma sequência dos debates que nós temos a obrigação de fazer para que o poder legislativo contribua no enfrentamento à violência contra as escolas que nós estamos vivendo. Então, como muito daquilo que nós enfrentamos, de violência contra as escolas, contra estudantes, contra profissionais da educação, contra os gestores das escolas públicas, muito disso que nós enfrentamos vem aí do mundo virtual, vem de plataformas, de organização em aplicativos, etc. É fundamental que nós também puxássemos, no âmbito da Assembleia Legislativa, a importância do Projeto-Lei 2630, que ele é de 2020, não é? Não é nada criado ontem. Já foi aprovado no Senado. O deputado Rogério Corrêa está aqui me lembrando. E a importância deste projeto no enfrentamento à violência contra a escola. Não adianta fazer superlives aos sábados, não adianta mandar um monte de carta para a comunidade, se nós não tivermos um enfrentamento sistêmico ao que nós estamos, nesse período que nós estamos enfrentando. Eu já acompanhei muitas questões contra professores da rede estadual. Começa com uma mentira, vai para grupo de WhatsApp, expõe o professor numa grande rede, que você não tem limites, você destrói a vida das pessoas. Na verdade, como é que você se defende daquilo que é feito de violência contra você na dinâmica do que acontece hoje. Então, a importância desse debate, eu quero muito agradecer cada convidado, que nós marcamos num tempo muito curto, para que nós pudéssemos dar a nossa contribuição nesse debate. Nós havíamos já combinado, nós vamos iniciar as nossas intervenções com o João Brante. Imagino que ele fale conosco direto de Brasília, porque ele está representando o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. o ministro Paulo Pimenta. João, agradeço muito com a palavra, para as suas considerações iniciais, sobre a importância desse projeto de lei, que nós estamos debatendo aqui no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mais uma vez, gratidão por estar conosco, com a palavra. Eu que agradeço o convite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para estar aqui com vocês. Saúdo deputados e deputadas presentes, saúdo meus colegas de mesa aqui, figura da Alessandra, presidente do Sindicato de Jornalistas de Minas, mas também da Eliara, do Ricardo, do Rogério Correia, deputado que tem sido chave aqui na mobilização em torno desse projeto. Eu vou dividir minha fala em três partes. Primeiro, eu acho que a gente precisa reconhecer se temos ou não um problema a ser enfrentado. Depois, quais os melhores caminhos e por que a gente acha que o 2630 indica um bom caminho para enfrentamento de problemas. E depois, o que ele não cobre ou o que a gente precisaria entender aí como avanços vão além do projeto de lei, porque eu acho que é sempre importante quando a gente fala de projetos de lei, deixar claro que eles não vêm com a ideia de ser o salvador da pátria e resolver tudo. Então, acho que é fundamental a gente ter essa visão em perspectiva. Temos um problema, perguntaria, enfim, a base no Texas, em Houston, temos um problema ou não temos? Eu acho que temos um problema. Temos um problema que pode ser caracterizado. De algumas formas, eu vou pegar duas dimensões. A primeira é que nós temos um modelo de responsabilidade sobre conteúdos de terceiros na internet que faz com que as plataformas não tenham que atuar de forma mais preventiva contra conteúdos ilegais para combater conteúdos ilegais na rede e desinformar sim. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem o marco civil da internet, ele define que as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo de terceiros. Tem algumas exceções poucas, mas a regra geral é essa. Isso significa, por um lado, você protege a liberdade de expressão individual. Você fala, olha, plataforma, você não precisa ficar mexendo e moderando o conteúdo, não. Você só vai ser responsabilizado se tiver uma ordem judicial, você não retirar ou atuar conforme a ordem. E, se não tiver essa ordem, você fica aí na boa. Qual que é o problema disso? É que boa parte do que a gente tem hoje na internet são conteúdos ilegais que correm rápido, criam danos rapidamente e que você, depois, a hora que a justiça vai discutir, o problema já foi. Basicamente, nós não temos um judiciário que tenha capacidade, tanto do ponto de vista de quem tem competência para acionar o judiciário, que muitas vezes, a hora que a gente fala de danos coletivos, por exemplo, a gente precisaria de um Ministério Público super atuante para enfrentar isso, mas também a própria capacidade de julgar esses temas de forma célebre. Então, você acaba tendo todos os dias uma série de conteúdos ilegais que, embora as plataformas façam moderação de alguns temas que são ilegais, elas seguem os seus termos de uso. Então, a gente apontava, desde o ano passado, por exemplo, em julho, 100 entidades da sociedade civil apontaram que as plataformas não tinham boas políticas para lidar com o discurso golpista, pelo que a gente chamava de sublevação contra a ordem democrática. E elas falaram, não temos, porque nós entendemos que questionamentos dentro da democracia são bem-vindos. E a gente dizia, bom, são bem-vindos, desde que eles não se valham de mentiras para atacar o próprio funcionamento da democracia, para atacar a confiança da população no processo eleitoral, por exemplo. Então, e o que a gente assistiu no 8 de janeiro, de certa forma, corrobora a leitura que a gente tinha. Elas não têm boas políticas para isso, tanto é que um dos casos que foi denunciado sete vezes e que não foi retirado do ar, está sendo levado pela meta ao seu comitê de supervisão. Então, essa é uma modalidade de problema e acho que esse problema de não ter uma responsabilidade de atuar de forma a preparar um ambiente, atuar preventivamente para que esse conteúdo não seja disseminado, isso gera problemas. A segunda questão, o segundo problema que está na mesa é que a questão da desinformação ela se tornou um elemento de corrosão do nosso processo democrático. E aí eu acho que, talvez, eu falo inclusive como isso é um dos limites desse projeto, o projeto mal toca em desinformação diretamente, ele toca lateralmente tentando cercar o problema, mas ele não avança nessa direção. Ou seja, e por que ele não faz? Acho que aqui vale dizer. Porque ele é um projeto cauteloso. E aqui eu já entro na segunda parte da minha fala. Ele é um projeto que tenta avançar a partir de elementos que estão consolidados na legislação europeia, aprovada em novembro, que vai entrar em vigor em junho, que tenta avançar a partir de debates que já vinham sendo feitos no parlamento nos últimos três anos, e que tenta avançar justamente de uma forma protetiva a liberdade de expressão para que, no equilíbrio com outros direitos, não haja nenhum risco de que, ao atuar para enfrentar um problema, se criem outros. Vale dizer que o projeto é, inclusive, traz, inclusive, proteções que hoje o usuário não tem. em relação a poder ter transparência sobre o modo de moderação, a forma de moderação do conteúdo das plataformas, a poder ter regramento claro para apelo sobre medidas que ele considera injustas, que as plataformas tomem conta seu conteúdo ou sua conta, e, portanto, nós precisamos olhar para ele como algo protetivo à liberdade de expressão, de um lado, e de outro, que consegue equilibrar a liberdade de expressão com outros direitos. O projeto foi muito cauteloso também ao definir que ele ia se fixar em conteúdos que já são ilegais hoje, onde já há crimes definidos em lei. Então, são definidas sete categorias para as quais as plataformas passam a ter uma obrigação de dever de cuidado. O que é o dever de cuidar? É um dever de atuar preventivamente para que os seus sistemas não sejam uma máquina de promoção de conteúdo ilegal, mas sejam, pelo contrário, um ambiente em que se cerca a possibilidade de um usuário promover um conteúdo que seja racista, promover violência contra a mulher, promover crimes contra o Estado democrático de direito, promover crimes contra a criança e adolescente, aqui não só crimes, mas incitação e apologia a crimes. E acho que quando a gente está falando da questão das escolas, é fundamental a gente entender que o projeto cerca, sim, estes casos onde as redes foram usadas para alavancar conteúdos desse tipo e questões de saúde pública e ainda suicídio e automotilação, que a gente sabe que é um tema-chave, especialmente em relação a adolescentes. Então, nós estamos falando de um conjunto de temas que são, eu diria, consensuais na sociedade, que eles precisam ter um nível de proteção maior. O projeto foge das grandes polêmicas e ao fugir, como eu disse no começo, ele passa a ser até tímido em relação à desinformação, mas nós temos que entender o projeto como um primeiro passo, um passo de estruturação no ambiente, onde as plataformas passam a ter que seguir regras brasileiras, onde as plataformas precisam ter representantes no Brasil, onde as plataformas passam a ter que garantir e atuar para que a gente não fique enxugando gelo ou limpando sangue e que a gente possa ter, sim, ações preventivas. Acho que é essencial salientar que a maneira como o projeto está estruturado traz alguns outros temas. A gente viu discussões sendo apresentadas, que são sobre conteúdos jornalísticos, que são sobre direitos autorais de artistas. Todos eles têm absoluta relevância do ponto de vista da proteção de direitos. Daqui dois exemplos em relação aos direitos autorais, os artistas que tocam hoje e têm seu conteúdo veiculado no YouTube Music não têm direitos conexos atrelados a isso. Ou no Spotify, ou no Deezer. Você tem direitos apenas para os autores e ele é de 3% sobre o total arrecadado. Vocês imaginem que você paga um valor X para uma plataforma dessa, só 3% vai para quem produziu aquele, de fato criou aquele conteúdo e não tem direito conexos atrelados. Então, esse é um tema chave. Um outro tema chave é a questão da remuneração do jornalismo, que deve ser observada pensando em duas questões aqui. Primeiro, em como hoje as plataformas acabam, digamos assim, comendo pelas bordas o mercado de produção do conteúdo jornalístico. quando eu entro numa página de busca e já consigo a manchete, o primeiro parágrafo, o lead, a foto relativa a determinada notícia e eu não tenho nenhuma remuneração para aquele produto de conteúdo, eu gero um problema. Porque 77% das buscas que são feitas hoje por celular, elas não geram nenhum clique depois da busca. Porque a pessoa já conseguiu aquele primeiro conteúdo, já entregou o que ela queria. Então vejam, isso vai gerando uma... Tomem-se mercados de produção de conteúdo pelas bordas e isso é um problema que se agrava pelo fato de que nos últimos 10 anos houve um deslocamento gigantesco das verbas publicitárias. Hoje o mercado digital no Brasil é de 33 bilhões de reais por ano, muito maior do que 13 bilhões que é mais ou menos um mercado não digital, em televisão aberta. Então veja, esse mercado digital o recurso vai majoritariamente para Google e Facebook e essas empresas não entregam de volta ao público aquilo que antes a gente tinha como resultado do investimento publicitário que é a produção jornalística. Estão preocupados com essas questões que estão diretamente relacionadas ao enfrentamento à desinformação e precisam ser entendidas nesse contexto. Talvez até o deputado Orlando Silva entrou agora, ele poderia falar, talvez esses temas vão para um projeto específico, mas o que a gente tem é uma... Eles hoje estão no projeto e acho que faz sentido que estejam pela centralidade dos temas de remuneração a conteúdos jornalísticos e artísticos no ambiente digital. Termino dizendo o seguinte, acho que nós temos uma oportunidade na mão e nós precisamos apresentar respostas ao que a gente vê acontecendo no último período. A gente viu o que aconteceu no processo eleitoral brasileiro, a gente viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro em relação a como as redes foram utilizadas para alavancar atos contra a democracia no Brasil, a gente viu o papel das redes também na questão da violência nas escolas. O Brasil tem um projeto equilibrado, cauteloso, como eu estava dizendo, e discutido há três anos, na mão, como uma oportunidade da resposta e acho que a gente não pode perder tempo. Esse momento, esse projeto deve retornar à pauta nas próximas semanas e acho que é muito positivo que ele seja aprovado com amplo apoio de todos aqueles que acreditam que nós não precisamos e não podemos viver num ambiente digital em que as regras do mundo offline somem e a gente passa a ter um ambiente regrado apenas pelas próprias plataformas, muitas vezes deixando expostos crianças, adolescentes e direitos individuais e coletivos. É isso que eu tinha como contribuição inicial. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, João, pela sua presença e participação conosco. Manda-me um abraço para o Paulo Pimenta, que é o nosso ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. Gratidão por tão rapidamente você ter aceitado o nosso convite. E por falar no Orlando Silva, o nosso deputado federal, que é relator do projeto de lei 2630, de 2020, também já está conosco virtualmente. Deputado, muito obrigado pela presença, muito nos honra ter o relator do projeto conosco aqui. E já te passo a palavra, então, para que o senhor possa fazer suas considerações. A gente está aqui em uma mesa que parte é virtual, parte é presencial, e estamos fazendo esse debate já como parte das discussões que a Comissão de Educação e a própria Assembleia têm feito no enfrentamento à violência contra as escolas. Então, essa, na comissão, já é a nossa segunda atividade no âmbito da Assembleia esse ano. É a terceira atividade e nós sabemos o quanto precisamos de uma legislação que combata a violência contra a escola e como sabemos como parte dessa violência, parte significativa dessa violência acontece aí nas plataformas, são organizadas, motivadas nas plataformas e aplicativos. Esse debate é uma responsabilidade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da casa. Então, passo a palavra para o senhor para as suas considerações. Bem-vindo à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. É ele que abre, gente? Oi, é ele que abre. Boa tarde. Deputada Beatriz, é a senhora que ouve. Sim. Bom, filho. Ficou uma participação especial aqui nesse momento porque o pequeno ficou doente e não pôde ir para a escola. João. Então, peço desculpas aí a todos vocês, mas ainda assim eu fiz questão de participar pela importância que tem esse tema para homenagear o deputado Rogério Corrêa, que é meu parceiro na construção desse esforço de aprovar o Projeto 2630. Então, eu quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação. Eu estou vendo aí a Makaé, deputada Makaé, deputada Lelé, que eu queria dizer da alegria de poder estar com cada um, cada uma de vocês, saudar o meu companheiro João Branche, representar o governo nesse momento. eu queria primeiro caracterizar essa nossa tarefa como uma tarefa, Beatriz, de geração. Eu diria, deputada Beatriz, que a legislação brasileira atual, as lideranças políticas do Brasil atual e a mesmo poder executivo, o presidente Lula, nós temos uma missão geracional que é estruturar normas para o funcionamento da internet a partir de uma ótica determinada que é a ótica de sustentação da democracia de um ambiente virtual que cada vez tem uma diferença menor do ambiente real, um ambiente virtual que seja sadio em que nós possamos sustentar a vida social de modo positivo, produtivo e, enfim, eu tenho dito, deputada Beatriz, que o debate sobre a regulação de redes sociais tem uma forte dimensão ética, tem uma forte dimensão de compromisso com a civilização. Não por acaso, nesse instante, as principais potências e líderes mundiais refletem sobre os desafios da inteligência artificial, que é uma terceira fase de debates regulatórios que o mundo faz. Houve uma fase inicial que o debate estava em torno de proteção de dados pessoais e privacidade, uma fase seguinte que o debate gerou em torno de redes sociais e o presente momento é onde nós começamos no mundo a refletir sobre inteligência artificial. e é nesse quadro, nesses quadros que nós discutimos no Brasil os caminhos para a regulação das redes sociais. Na Câmara dos Deputados examinamos hoje, como bem falou o deputado Rogério Corrêa, um projeto que tramita no Congresso Brasileiro faz três anos, onde vivemos uma série de debates públicos, de encontros bilaterais, de reuniões técnicas, um processo de multifôlego que nos trouxe até aqui, com contribuições da sociedade civil, com contribuições de especialistas, de parlamentares, da indústria, de modo a que eu diria que nós amadurecemos um projeto que tem condições plenas de ser votado no plenário. Para nossa surpresa, para nossa surpresa, nunca havíamos assistido uma ação tão intensa de lobby como o contrário a um projeto de lei quanto a que o Brasil viveu. Quando nós pesquisamos o esforço da Austrália, quando nós observamos o esforço do Canadá ou da União Europeia, sempre há presença da contestação das big techs, mas nunca num nível de manipulação tão assintosa quanto o que se viu nos últimos dias aqui no Brasil. Plataformas como o Google violaram não apenas seus termos de uso, mas atuaram violando termos de uso de outras companhias. de modo que nós pudemos perceber uma tentativa de intervir no debate legítimo que o Congresso fazia, abusando da condição de poder monopolístico, como é o caso do Google, e do poder econômico, como era o caso de outras plataformas. Portanto, é um desafio enorme que nós possamos enfrentar esse lobby, que é um lobby muito poderoso, com o objetivo de firmar algumas ideias-chave. A primeira ideia-chave é a ideia da liberdade de expressão. Longe de ser um projeto de lei contra a liberdade de expressão, como alguns tentam fazer crer, é um projeto que cria um devido processo para que os usuários possam, eles próprios, defenderem a sua liberdade de expressão. Segundo, se procura definir mecanismos de transparência que são muito importantes para que a sociedade compreenda como se dá a operação dessas plataformas. E terceiro, e o principal aspecto do projeto, muda o regime de responsabilidades dessas empresas. Elas não podem apenas lavar as mãos diante de conteúdos ilícitos que são publicados, mas passarão a ser responsáveis. Se notificadas, mantiverem conteúdos ilícitos e legais no ar. Passarão a ser responsabilizadas. Se forem impulsionados, ou seja, houver pagamento para levar conteúdos ilícitos mais longe. E são inúmeros os casos em que isso fica demonstrado. Portanto, eu estou convencido de que essa medida votada pelo Congresso Nacional vai reforçar a liberdade de expressão, vai criar mecanismos de transparência na operação das big techs e alteração do regime de responsabilidades vai permitir que a internet seja um lugar mais sadio para que todos possam viver. Nós, incorporamos as melhores experiências internacionais, conceitos como dever de cuidado, análise de risco sistêmico, tem um sentido protetivo, sobretudo para crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência, racismo, que é um tema ainda presente, infelizmente, nas nossas redes, e claro, queremos defender a democracia, entre outros medidas previstas no projeto. papai vai brincar de você agora. Eu quero dizer para vocês da alegria de poder estar nesse espaço, sei que aqui é um lugar de debate, de reflexão, espero que também seja com a liderança do meu colega Rogério Corrêa, que é uma ponta de lança desse debate aqui em Brasília, que nós também temos na Assembleia um ponto de apoio para superar as narrativas e debater o mérito dessa medida que é tão importante para garantir mais democracia e uma internet efetivamente acessível para todos e ali sendo um ambiente para explorar as maravilhas para a cidadania e para a economia. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e desculpem pela interação aqui, acontece, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas que participam desse evento. Deputado Federal Orlando Silva, nós que agradecemos a presença e participação de Vossa Excelência, a participação interativa só tornou o nosso ambiente melhor. Nós estamos na Comissão de Educação, de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Então, ter visto uma criança no momento de um debate tão importante só nos tornou melhores. Então, um abraço para você, desejo melhoras ao seu pequeno e muito obrigada pela participação. Sem dúvida, a tarefa do Poder Legislativo vai fazer a luta pela democracia, não é? Não favorecer nenhum tipo de golpismo, mentira e nem essa política do ódio. Então, parabéns à Vossa Excelência pelo trabalho. E eu passo, vou continuar virtualmente, passo agora as considerações do nosso convidado, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em comunicação social, também pesquisador do Marzo, em grupo de pesquisa em democracia e justiça, está conosco virtualmente, o professor Ricardo Fabriano Mendonça. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela presença, soube aqui pela consultoria que você é um parceiro aqui da Assembleia, nos ajudando em outras tarefas, na participação popular. Então, muito obrigado pela sua presença e te passo para as suas considerações. Bem-vindo. Bom, eu que agradeço enormemente o convite, não sei se vocês me escutam bem, só para testar o áudio, para começar. Sim, escutá-lo. Obrigado, então. Agradeço enormemente o convite para participar dessa discussão, quer dizer que é uma honra participar e contribuir com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e queria cumprimentar todos os presentes em nome dos deputados, as deputadas em nome tanto do deputado Roger Correia como da deputada Beatriz Serqueira presente da comissão e autora do requerimento. Bom, a minha fala, ela de alguma forma articula pontos que foram abordados previamente, ela também pode ser de algum modo articulada em três pontos muito semelhantes aos que o João coloca. Eu vou passar elas então. Acho que a primeira questão que ele coloca como temos um problema, na minha discussão ela entra como uma tentativa de discutir as transformações no ecossistema comunicacional contemporâneo. A forma como a gente comunica, como a gente produz comunicação pública se alteraram profundamente nos últimos anos e são marcadas por algumas características que têm sido avaliadas por muitas pesquisas gerando de algum modo um conjunto de dilemas e possibilidades, alterações para a própria existência da democracia. A gente está num cenário de abundância comunicativa, de saturação informacional, de hibridização de plataformas diversas, de fragmentação de grupos específicos que têm dinâmicas comunicacionais próprias, o que alguns autores chamam de jogo de luz e sombra que é exatamente essa dimensão pública e privada de certas comunicações simultaneamente e essa dificuldade de estabelecimento de fronteiras entre comunicação pública e privada, um processo de robotização vinculado a um contexto de desenvolvimento de inteligência artificial. A gente tem trabalhado como estruturadora de contextos de interação e profundamente marcada nas plataformas digitais por um processo de antagonismo da lacração, por essa ideia do que de alguma forma produz visibilidade, produz engajamento, produz interação e como é que esse antagonismo da lacração marca profundamente uma série de formas violentas de comunicação pública. É nesse cenário e nesse contexto que ainda no esporte de ver se temos um problema que a questão da cultura da desinformação e a crise epistêmica da democracia contemporânea se fazem particularmente fortes. E o que eu estou chamando dessa cultura da desinformação? De algum modo é a perda do estatuto de verdade como horizonte normativo. E o que eu quero dizer com isso de forma muito simples? De alguma forma o enfraquecimento da ideia de verdade como valor e os perigos que isso coloca para a democracia e para os confrontos públicos para as disputas políticas de uma forma mais ampla. As fake news têm a ver muito em grande medida com o enfraquecimento da própria ideia de verdade num cenário em que grupos veem os riscos políticos como sempre altíssimos. E as próprias fake news da desinformação passa a ser vista frequentemente como uma estratégia viável de atuação política. E isso num cenário que a literatura sobre crise da democracia tem avaliado profundamente marcada por uma ideia de crise epistêmica que é marcada pelo quê? Por desinformação por negacionismos pela difusão de teorias da conspiração cujas causas são muitas. Em primeiro lugar atores políticos mal intencionados com a necessidade de alimentar o caos de alimentar um sentimento de desordem de desinformação de não ter certeza do que acontece e de alguma forma descolar a realidade de fatos básicos e imperceptíveis. Em segundo lugar o interesse econômico a gente nunca pode esquecer que as cadeias de produção de desinformação são profundamente vinculadas e alimentadas a cadeias geradoras de lucro e isso tem um impacto muito significativo na comunicação pública contemporânea. Em terceiro lugar um processo de descrença geral nas instituições sejam elas jornalismos universidades ou autoridades com alguma prerrogativa para de alguma forma balizar e avaliar conteúdos e produção de conteúdos de uma forma mais geral. Em quarto lugar algo que não vou ter como discutir aqui mas um conjunto de desenvolvimentos paradoxais da própria democracia que de alguma forma alimentam esse processo de crise e estúdio. É nesse contexto que uma série de soluções tem sido pensadas para desinformação e eu concordo também com a fala do João quando ele coloca desculpa te chamar pelo primeiro nome numa audiência João Branche mas quando ele coloca especificamente necessidade de um agregado de soluções. O PL não é uma vara mágica um condão que resolve as situações mas você tem se pensado em soluções que são técnicas computacionais para de alguma forma gerar atrito na circulação de desinformação e minorar alguns tipos de problemas soluções que são de ordem jornalística soluções que são de ordem pedagógica soluções que são de ordem sociopolítica para de alguma forma revitalizar as possibilidades de debate público e soluções político-legais entre as quais se insere o PL 2630 a Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e Transparência na Internet. E aqui eu entro nas discussões um pouco dessa segunda eu vou organizar essa estrutura semelhante sobre alguns pontos específicos do PL e caminhar também para alguns dos limites. O primeiro ponto sobre o PL é dizer muito claramente que ele não representa uma ameaça à liberdade de expressão. Liberdade de expressão não pode ser confundida como direito de dizer qualquer coisa e de gerar danos a outros. E isso é profusamente discutido na teoria política profundamente trabalhado na teoria política. E dizer que embora frequentemente se tente a PL com contextos autoritários de cerceamento do direito à fala a influência toda do PL 2630 é europeia. Basicamente o Digital Services Act aprovado em novembro de 2022 inclusive com uma série de proteções aos próprios cidadãos. Segundo lugar para salientar o foco na transparência muito claro no capítulo 4 do projeto de luz. Deixar de alguma forma muito mais claro o que fazem as plataformas deixar isso mais visível mais explicável demandar necessidade de justificativa pública inclusive sobre anúncios e impulsionamentos. o que é anunciado como é que recursos econômicos têm uma influência sobre contextos comunicacionais fundamentais da contemporaneidade. Terceiro lugar a tentativa no PL de viabilizar maior controle externo seja pela de alguma forma promoção da pesquisa seja pela necessidade de auditorias externas. O quarto lugar o foco no dever do cuidado que também já foi trabalhado aqui e isso tem um impacto muito profundo quando a gente pensa em crianças e adolescentes. quando a gente pega e aqui eu poderia elencar amplamente o artigo 4º inciso 5º proteção integral e prioritária direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Artigo 7º um parágrafo 2º inciso 3º caminha na mesma linha avaliar riscos que possam comprometer saúde de crianças e adolescentes. Artigo 11º incisos 3 e 4º também muito relevante nesse sentido. Todo o capítulo 10 voltado à proteção de crianças e adolescentes inclusive na proteção de privacidade. centralidade de um aprimoramento sério, transparente, auditável da forma de moderação inclusive protegendo os cidadãos da moderação das plataformas. Combate a discurso de ódio de diversos tipos que podem ter consequências diversas que atravessam o projeto como um todo. Próximo ponto que eu gostaria de destacar é todo o foco na responsabilização civil das plataformas. Plataformas não podem ser entendidas como vitrines neutras que simplesmente divulgam conteúdos mas são tecnologias que agem sobre o contexto em que nós produzimos comunicação pública no contemporâneo. Também tem o foco em garantir que as pessoas reclamem das plataformas se defendam delas inclusive sobre a retirada dos seus postos como aparece no artigo 16. O foco em compreender também que me parece absolutamente interessante como é que as plataformas de mensageria estão no centro do debate público contemporâneo e não são só trocas privadas de mensagem. O foco em assegurar investigações legalmente conduzidas sobre crimes e um foco muito importante em educação midiática também voltada para crianças e adolescentes que aparece no artigo 38 parágrafo 1º. Em suma e caminhando para minhas conclusões o PE de alguma forma ele busca endereçar um contexto profundamente problemático quando a gente pensa sob o ponto de vista da democracia e de uma série de processos sociais contemporâneos ele tenta pensar como é que é preciso criar condições legais para que plataformas tenham a obrigação de identificar e de agir casos onde há risco grave a integridade física das pessoas e saúde pública e a democracia. Nesse sentido você tem um movimento de vários órgãos várias instituições da própria sociedade civil sobre a necessidade de pensar esses processos sociais. Me parece que nenhuma instância é melhor do que o próprio congresso para discutir para construir esse regramento. Para fechar dizer que há algumas dúvidas e questões que se colocam sobre o papel. Já passei do meu tempo se alguém puder só me avisar estou fechando o meu último ponto. pode continuar. Último ponto é que há alguns problemas ou dúvidas ou questões que aproveito a oportunidade até para colocar. A primeira que vem sendo profundamente discutida é sobre enforcement. Como é que se dá a supervisão e a regulação na versão na ideia inicial havia-se a previsão de um novo órgão hoje vem se falando publicamente sobre a Anatel ou a mudança das competências do próprio CGI mas não está claro ainda como é que se dá o enforcement da lei se eventualmente aprovada. Uma segunda questão também polêmica e que também coloca uma questão se é nesse projeto de lei ou em outro em que contexto quais são as implicações é a questão da remuneração do jornalismo de jornalistas e de artistas dentro da discussão sobre direitos autorais de uma forma mais ampla que tem gerado muita discussão pública. E o terceiro que eu preciso colocar e preciso dizer é a questão da imunidade parlamentar que aparece no artigo 33, parágrafo 6. Também coloca uma série de questões sobre o que se pode dizer em público e quais são os riscos de certas formas de dizer em público. Bom, mas concluo fechando que pontos de discussão de lema atravessam projetos de lei sempre e esse espaço do debate público é extremamente necessário e bem-vindo e agradecer novamente pela oportunidade e pela possibilidade de fazer. e fechar por aqui. Muito obrigado e agradeço pela atenção. Ricardo, nós que agradecemos sua presença e participação conosco. Muito obrigada. E agora eu passo as considerações da Eliara Santana. A Eliara é jornalista e doutora em linguística e língua portuguesa pela PUC Minas. Eliara, muito obrigada pela presença conosco. A Eliara, assim como o Ricardo, o João Brante e o Orlando Silva estão participando virtualmente. Então, eu te passo a palavra para as suas considerações. Bem-vinda. Obrigada, eu quero agradecer muito o convite e saudar a todos que promoveram esse debate, que é um debate essencial, um debate muito rico nesse momento que vivemos no Brasil. e a discussão do PL ela é essencial, né, sobretudo por essa essa releitura que se fez, essa captura de alguns temas importantes, né, essa reconfiguração da narrativa em relação ao PL. Então, eu quero cumprimentar todos os participantes aqui e dizer que é uma alegria muito grande estar participando desse debate. Eu quero pensar um pouco, vou trazer alguns aspectos aqui e vou até marcar o meu tempo para ser breve. Eu quero tomar essa discussão a partir de alguns aspectos, né, pensar essa abordagem em relação ao PL problematizando como esse ambiente estruturado de desinformação, como ele tem potencializado, né, e incentivado a violência, né, a construção de narrativas violentas e de eliminação dos contratos. Então, eu quero colocar aqui, primeiramente, dois aspectos. O primeiro, né, os meus colegas que me antecederam, anteciparam, mas eu acho que é importante reiterar porque ocorreu uma captura do conceito de liberdade de expressão que está sendo, que passou a ser utilizado para justificar, né, toda e qualquer prática de violência, toda e qualquer prática, todo e qualquer discurso violento de eliminação dos contrários, né, está sendo, foi capturado, ressignificado, e, eu diria, embalado nesse novo conceito de liberdade de expressão, né. Portanto, liberdade de expressão não pode ser, jamais, o conceito não pode ser jamais confundido com a liberdade de disseminar, de difundir discurso de ódio. Então, esse é um primeiro aspecto, eu acho ele muito relevante porque nós precisamos bater reiteradamente nessa tecla, nós precisamos promover essa discussão, promover esse debate, porque esse conceito foi capturado, né, essa narrativa, ela está sendo potencializada, é uma narrativa que foi construída e que foi, está sendo utilizada contra o PL, então eu acho importante, muito importante, reiterar, reforçar esse aspecto, esse ponto, né. E um segundo ponto é pensar a partir de um ecossistema, do que eu convenciono chamar de um ecossistema de desinformação, que se consolida no Brasil de um modo muito potente nos últimos cinco anos e que potencializa, promove discurso de ódio, discurso de violência, discurso excludente. Esse ecossistema, em linhas bem gerais, é uma estrutura, uma estrutura complexa de produção e disseminação de conteúdos falsos, conteúdos falseados, de mentiras, né, e que teve nesses últimos, nesses últimos anos, a escola e os professores como alvos, como alvos importantes. Então, essa produção sistemática, intencional, né, de conteúdo mentiroso, de fake news, vamos chamar assim, usou, utilizou, trouxe, a escola como um alvo, né, os professores como doutrinadores, a escola como aquele espaço de baderna, de balbúrdia, e isso é uma construção, essa é uma construção reiterada, essa é uma construção que se potencializa nesses últimos cinco anos e é importante quando nós pensamos, né, nas manifestações, nos ataques às escolas, na violência contra as escolas, nós precisamos pensar nessa narrativa que foi construída ao longo desses anos, né, ela é importante, é preciso que nós é preciso que nós possamos refletir sobre ela, sobre a forma como ela é construída, sobre essa construção e sobre o impacto, né, dessa construção, dessa narrativa, na compreensão do papel da escola, na compreensão do papel do professor e nesses atos de violência. Um outro aspecto é que, apesar das medidas, né, as medidas que foram tomadas ao longo, sobretudo, do processo eleitoral no ano passado, né, pelo TSE, para retirada de conteúdos desinformativos, etc e tal, esse ecossistema, ele permanece, ele não se desarticulou, ele não foi desarticulado, ele continua na sua, na sua produção e na sua, e na disseminação, que é muito grande e que atinge muitos grupos. Outro aspecto é que, a internet, as redes sociais, passaram a abrigar esses grupos, esses grupos que se juntam para, não só a construção, mas a potencialização desse discurso de ódio. Então, existe, né, o que a gente chama, denomina de web, a qual não temos muito acesso e que reúne, né, e que arregimenta esses grupos, essas pessoas, enfim, que existe ali uma produção intensa e sistemática e uma circulação, né, de discurso de ódio e que tem, sim, a escola como, como alça, né, como, como, um elemento, né, desse discurso, um elemento alvo desse discurso de ódio. Então, esse ecossistema, ele está atuante, ele permanece, é um ecossistema que envolve muitos atores, tem uma produção, que é uma produção intencional, deliberada e profissional desse tipo de conteúdo e uma disseminação, que é uma disseminação muito ampla, com um alcance muito grande. Então, precisamos estar muito atentos a essa organização desse ecossistema que envolve, né, diversos grupos e aí, não é só, não apenas nas redes sociais, na internet, enfim, mas envolve outros grupos, né, do sistema de comunicação, por exemplo, outros atores e que compõem, né, essa organização. E aí, já para fechar, eu quero destacar também alguns pontos que eu acho essenciais, né, porque nós não vamos, não conseguiremos combater essa construção, esse ambiente, essa mobilização de ódio, né, aqui especificamente, contra as escolas, não entendendo a formação e a organização desse discurso, não entendendo, por exemplo, que nesse período no Brasil se constrói, há uma construção, há a construção de uma, uma construção deliberada, de uma realidade paralela, né, de fato, e que tem no Brasil um laboratório muito importante e que fomentou e continua a fomentar esse desprezo pelo conhecimento, esse desprezo pela escola, esse desprezo pelo papel do professor que se transforma em discurso de ódio, se transforma em uma prática violenta, né, então, esse é um ponto. E, em relação, né, fazendo um casamento aí, dessa, dessa discussão com a questão do PL, o PL atua exatamente no sentido de garantir um ambiente digital saudável, né, é uma iniciativa da maior importância, é uma iniciativa extremamente necessária e acho que a reação das big techs, né, a reação das plataformas contra o projeto é um indício de que ele é essencial, ele é essencial neste momento, ele é essencial no Brasil que se transformou, né, nesse laboratório de construção de realidade ou realidades paralelas, então, o PL traz esse, esse, esse debate que é essencial, traz diversas discussões e abordagens que são essenciais nesse momento, né, e por fim, né, já finalizando aqui, precisamos bater nessa tecla da questão da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não pode ser tomada, não pode ser confundida, né, com a liberdade de disseminação e de circulação de discurso de ódio, isso não é liberdade de expressão portanto, né, e garantir um ambiente saudável, um ambiente digital saudável é essencial, essencial para a nossa vida democrática, essencial para o funcionamento das instituições, como nós vimos, essencial para a atuação e a ação e o papel fundamental do jornalismo, né, nesse, nesse aspecto, então, é de fato uma, uma iniciativa da maior importância e precisamos defender o PL, eu acho que é essencial uma defesa do PL, também retomando ou reconstruindo essa narrativa, como, como o Orlando Silvio falou, é uma disputa, precisamos nos situar nessa disputa das narrativas, né, e é muito essencial esses aspectos, é essencial entender, compreender essa degradação que se operou, né, nesses últimos cinco anos, que coloca em risco a nossa, a nossa vida em sociedade, a nossa vida democrática e o funcionamento das instituições. Muito obrigada. Liara, nós que agradecemos sua presença e participação conosco, muito importante, agradeço também, né, rápido e prontamente ter atendido nosso convite para esse debate aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Gratidão. Nós vamos agora voltar aos nossos convidados e convidadas que estão presencialmente aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero passar a palavra às considerações da Alessandra Mello, Alessandra, que é presidenta do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Mas, antes, Alessandra, me permita fazer aqui o registro dos deputados presentes aqui nessa audiência. Deputado Capurezo, está presente conosco nessa audiência. Deputada Bela, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Deputada Macaé Varisto, que é vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Deputado Leleco, presente aqui conosco. Deputado Leleco, deputada Bela, deputada Macaé, nós estivemos aí nas últimas semanas, quinta e sexta, numa agenda intensa, bem intensa, da acompanhamento, da reparação, das discussões para a repactuação do crime da Vale na região ali da Bacia do Rio Doce. Então, muito obrigada pela presença de todos nós aqui nesse importante debate. Então, eu vou passar as considerações da Alessandra para que ela também traga aí sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos e todes. Meu nome é Alessandra, sou presidenta do Sindicato de Jornalistas, em nome da nossa entidade, do sindicato e também da sua federação, que representa todas as entidades de classe dos jornalistas, dos estados e do Distrito Federal. Nós temos pleno acordo com o PL, que combate a desinformação e regula as plataformas. O PL da Fake News, intitulado popularmente como o PL da Fake News. A gente tem plena consciência como jornalista profissional, que exerce essa função tão importante para a sociedade de levar informação de qualidade, de que é necessário regulamentar a plataforma para que não haja essa proliferação das fake news, essa praga que assola o Brasil e que tem tanto contribuído para abalar a nossa democracia. Nós temos plena convicção também de que a liberdade de imprensa e de expressão não é um direito absoluto e limitado. Ele tem como limite o crime do ódio. Então, ninguém pode chamar a liberdade de expressão para pregar discurso de ódio, de violência, de racismo, ataque em escolas, violência contra as mulheres, ataque à democracia, pregar contra o voto eletrônico. Pode defender a terra plana, se quiser, mas essas outras coisas que implicam diretamente na nossa vida, no dia a dia da democracia e da sociedade, é impensável e é necessário. Nós temos um desacordo em relação ao PL que diz respeito à remuneração das empresas jornalísticas. A Federação Nacional dos Jornalistas defende que essa discussão sobre a remuneração pela produção do conteúdo jornalístico seja feita num projeto à parte. Chegamos até a apresentar, via Federação Nacional, numa ação mundial, capitaneada pela FIJ, Federação Internacional dos Jornalistas, uma alternativa, um projeto específico de taxação que a gente considera mais popular e mais democrático. Ele prevê a criação de um fundo para fomentar o jornalismo, remunerar as empresas, remunerar os jornalistas e fomentar os jornalistas nos desertos de notícia. O Brasil é um país muito grande continental e tem vários estados e municípios do Brasil que não têm nenhum meio de comunicação oficial. E também para fomentar o jornalismo independente, porque nós temos no Brasil um problema gravíssimo também, que é a concentração dos meios de comunicação na mão de poucas famílias. Então, isso torna o jornalismo um pouco plural. E quanto mais plural for o jornalismo, mais democrático ele é e mais representativo da sociedade. Então, nós temos a defesa do PL, como é a importância dele. O PL não é nenhum tipo de censura, o PL não vai dizer que conteúdo é bom ou não, fora daqueles temas dos sete temas, mas a pessoa não vai poder dizer que tem que matar a mulher, que tem que estuprar a mulher, não vai poder pregar ataques em escolas, isso não vai poder fazer. Isso já é crime, isso já está, inclusive, regulado pela legislação brasileira. Mas a gente sabe que a informação tem um poder, hoje em dia, de disseminar de maneira muito rápida. Uma coisa que você joga no WhatsApp, ela perde totalmente o controle, se espalha pelo país, pelo tudo quanto é canto, e depois o desmentido não tem a mesma força. Isso, inclusive, já foi provado até por pesquisa, por estudos, que o desmentido da fake news, ele perde força, porque o que perde, o que avança, geralmente, é esse conteúdo, mentiroso, até porque ele é muitas vezes impulsionado. Então, uma coisa que precisa regulamentar esse impulsionamento, a gente viu muito bem a atitude das plataformas, quando chegou-se a cogitar a tramitação do PL na semana passada. Elas colocaram no alto lado de quem entrava no Google um chamado para uma informação, um posicionamento das plataformas em relação ao PL, e sem nenhuma informação e notificação de que aquilo ali era um conteúdo das plataformas, era um conteúdo publicitário. A gente viu aí o que as plataformas fizeram no Canadá, quando o Canadá tentou, começou a levantar essa discussão sobre regulação das plataformas e taxação, as plataformas pegaram as notícias, não deixaram que elas aparecessem, houve uma queda gigantesca de circulação de informação, isso não pode acontecer, informação é poder. Então, tem que ser regulado sim, as plataformas têm que ser controladas, elas têm que prestar contas do que elas estão fazendo, e isso é bom até para o usuário. Trago aqui para finalizar um casinho muito que aconteceu aqui em Minas Gerais, um jornalista de Conselheiro Lafayette tinha uma página de informação de jornalismo numa plataforma, a plataforma simplesmente tirou do ar, tirou do ar, e ele fez de tudo para sentar, saber o que aconteceu que a minha plataforma saiu do ar, mandou mensagem e mensagem e não conseguiu conversar com uma pessoa viva, ninguém que dissesse para ele, olha, a sua página saiu do ar por esse e esse motivo. Aí passou-se para a segunda etapa que foi uma ação judicial para retomar a página dele, que ele tinha milhares de seguidores e tinha lá todo o trabalho de jornalista que ele produziu durante o longo da carreira dele. Aí foi uma dificuldade tramitar esse projeto na primeira instância, numa cidade pequena, você não acha ninguém da plataforma para ser notificado, uma dificuldade de discussão de uma coisa que é o direito. Ele teve o direito dele de cerceado de uma maneira sem que houvesse nenhum tipo de contraditório que ele pudesse dizer não, por que a minha plataforma, a minha página caiu, qual o motivo? Mas, finalmente, esse direito dele foi restabelecido pela justiça, ele conseguiu reaver a sua página, o seu site, os seus seguidores e seguir o seu trabalho. Mas não foi um trabalho fácil, envolveu aí uma despesa, um tempo que ele perdeu e um tempo que ele ficou sem ter acesso a essa comunicação com os seus leitores que era feita via plataforma. Então, o que a gente só gostaria é que a Câmara dos Deputados se debruçasse mais sobre essa questão da regulamentação, porque o nosso desejo é que o próprio jornalista, o produtor do conteúdo também seja remunerado e que também a remuneração que depois vai ser discutida em uma regulamentação, o PL não fala muito bem como vai ser essa regulamentação, mas que isso, nessa discussão, caso eu acho que não vai ter jeito de passar por enquanto essa questão da plataforma, a gente sabe que o Congresso Nacional tem muitos detentores de veículos de comunicação, então, essa é uma discussão difícil de ser feita, mas é que necessária e deve ser feita pela sociedade, a sociedade tem que combater a desinformação, tem que lutar contra os desertos de notícia e tem que se rebelar contra a concentração dos meios de comunicação na mão de poucas famílias. Então, esse desejo, só mesmo para finalizar, tem um outro projeto que pode começar a tramitar a qualquer momento na Câmara dos Deputados, que também tem um impacto muito grande na questão da desinformação do Brasil, que é uma defesa que o sindicato também faz junto com a sua federação, que é a volta e a obrigatoriedade do diploma para o jornalista. Hoje em dia, todo mundo se arvora jornalista, todo mundo monta uma página e produz informação sem responsabilidade, muitas vezes, a responsabilidade necessária para quem trata de uma coisa tão cara para a sociedade e que impacta tanto a nossa vida e a nossa democracia como a informação. Os jornalistas de Minas, via sua representação de classe, têm total apoio ao PL da fake news. Alessandra, muito obrigada pela presença e participação conosco. Quero também parabenizar o sindicato pela luta em defesa da empresa mineira de comunicação. Teve nossa discordância, a deputada Macaé, que é membro efetivo da Comissão de Cultura, o debate foi feito lá. Como é que nós estamos em Minas deslocando o debate da empresa mineira de comunicação para se tornar uma empresa mineira do governo, que vai fazer a sua comunicação? Nós votamos contra essa reforma administrativa e parabenizar o sindicato pelo trabalho e pela luta. Eu passo agora as considerações da Denise de Paula Romano, que é professora, é do Sindicute, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Denise participou conosco da primeira audiência que a Comissão de Educação fez, em que nós já tratamos do mesmo assunto, que é o enfrentamento à violência contra a escola. Então, a gente passa a palavra também para as suas considerações. Muito obrigada, presidenta. Cumprimentar todos os parlamentares, na pessoa da presidenta, deputada Beatriz, cumprimentar o deputado Rogério Correia, na pessoa dele, cumprimentar os outros deputados presentes. Saudar a Alessandra, companheira de luta, saudar o João, o Ricardo, a Eliara, o Robson, e todos que estão aqui com a responsabilidade de proteger nosso direito a ter informações corretas, informações verdadeiras. E eu quero dizer que nós do Sindicute também temos acordo em relação a esse projeto no seguinte sentido. nós somos a educação, a professora, diante de todo esse estado de coisas que nós enfrentamos no último período, se tornou o alvo prioritário e o alvo principal dos que produzem ódio, dos que não têm vergonha de admitir que são nazistas, que são fascistas, dos que não têm vergonha de admitir que são racistas, que são homofóbicos, que pregam o ódio às mulheres e, portanto, o ódio às professoras, porque a nossa categoria é composta majoritariamente por mulheres, dos que não têm vergonha de negar a história, dos que não têm vergonha de negar o conhecimento científico, dos que não têm vergonha de dizer mentiras e de defender a morte. é sobre um discurso, sobre uma falsa ideia ou um transe coletivo de que estão defendendo algum tipo de liberdade, sendo que eu estava comentando com a Alessandra aqui, na época da tentativa de golpe, nos dias que antecederam ao 8 de janeiro, como os jornalistas de Minas foram agredidos fisicamente em vários lugares onde os golpistas se concentravam e os jornalistas lá, no exercício da sua função, no exercício da sua profissão, do seu ofício, sendo agredidos, sendo cuspidos, sendo apedrejados, é porque estavam lá fazendo a sua tarefa, desempenhando a sua tarefa profissional. Então, nós temos, então, a dificuldade em as pessoas dizerem que querem ter algum tipo de liberdade quando tentam dizer que o projeto, que o PL 2630 retira a liberdade, sendo que a própria liberdade de exercício da profissão do jornalista, por exemplo, foi atacada por essas pessoas que professam essa... Eu não sei nem dizer o que é, para falar a verdade. Então, eu também queria completar, e eu já disse isso na outra audiência que a gente participou, que na nossa profissão, na nossa categoria, nós temos a liberdade de cátedra, que é uma questão que é fundamental para a nossa profissão como professoras, que é o direito de ensinar dentro das nossas salas de aula. E todo esse estado de coisas se iniciou quando a nossa liberdade de cátedra começou a ser questionada. Quando pessoas que nunca pisaram no chão de uma escola pública ou de qualquer outra escola, é que nunca estiveram sentadas nos bancos dos cursos de graduação, nos cursos de licenciatura, que não sabem o que é estar na sala de aula e ter um aluno que está com fome, que não sabem o que é identificar uma aluna que está sendo vítima de abuso sexual em casa, que não sabem o que é a escola e qual é a função social da escola e a função pedagógica da escola, e começaram a querer dar palpite na nossa atuação. Começaram a querer nos ensinar o que nós estudamos e continuamos estudando para fazer, para desempenhar o nosso ofício. Então, tudo isso que nós vemos, todas essas todas as insanidades, toda a defesa de morte que nós observamos todos os dias em todos os setores da sociedade, no parlamento, nas nossas famílias, na associação de bairro, no grupo de WhatsApp, são de pessoas que defendem a morte e que querem destruir a escola como um espaço de construção coletiva, de construção social. E a mesma turma, e vejam bem, e já vou concluir no meu raciocínio, é a mesma turma que queria que a gente ficasse dentro da escola quando não tinha vacina. É a mesma turma que vem aqui ou que professa a educação domiciliar. É a mesma turma que critica e que filma as meninas que são LGBT ou transexuais no banheiro da escola para fazer a exposição delas na internet, para constrangê-las na internet. Então é todo um caldo, todo um esgoto feito e com muito talento, eles têm muito talento em disseminar a desgraça e o esgoto do que eles pensam e transformaram a nossa profissão e a nossa categoria, não só as professoras, todos que estão na escola, em alvos e, por consequência, transformam seus próprios filhos em alvos. Porque estar aqui, neste espaço, como se nós estivéssemos em um jogo de futebol com a torcida, cada uma, no caso, uma torcida gritando, não exime que aconteça uma tragédia na escola em que o seu filho estuda ou que o seu neto estuda ou que o seu sobrinho estuda. Porque quando os massacradores nazistas e fascistas entram na escola para matar as professoras e os alunos, eles não perguntam para que time você torce. Eles matam os que eles veem primeiro. Então, é todo esse estado de coisas que a gente precisa combater. E, para finalizar, a gente combate isso é debatendo na escola, é no currículo. O que é fascismo, o que é nazismo, o que é racismo, o que é machismo estrutural, o que é racismo estrutural, o que é pensamento de extrema direita, que é o pensamento que prega a morte de quem pensa diferente, que é o pensamento do extermínio de quem pensa diferente, que é o pensamento do extermínio. Do extermínio... Eu posso concluir, presidenta? Eu posso concluir, presidenta? Posso? Muito obrigada. Então, nós estamos fazendo esta reflexão. Esta reflexão precisa ser feita porque é através da educação, que é tão atacada, é através da escola, é através do estudo da história, da filosofia, da sociologia, das artes, das artes cênicas, da música, da pintura, da escultura, de tudo. É que nós vamos destruir essa... Destruir só uma palavra feia, não é? Vamos mudar a palavra. É que nós vamos combater e vamos, no caso, destruir os nazistas e os fascistas. porque uma coisa que a gente aprende na vida e aprende na escola não dá para dialogar com fascista e com nazista, porque são criminosos que querem matar o oponente, o opositor. No caso deles, eles querem matar o que eles consideram como inimigos. Então, agradecer demais à Comissão de Educação por dar visibilidade a essa pauta. Agradecer ao deputado Rogério Correia, ao deputado Orlando Silva, que esteve aqui conosco, que faz o combate e a defesa da vida na Câmara dos Deputados pela aprovação dessa lei. E agradecer a nossa categoria que está atenta ao que está acontecendo e que é muito vítima também de todo esse estado de coisas, mas nós vamos derrotá-los, nós vamos conseguir aprovar esse PL e criminalizar, criminalizar, o que ainda não for crime, a disseminação de notícias falsas. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada pela sua presença e participação conosco. Eu peço desculpas por você ter sido interrompida. É uma prática da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia respeitar as pessoas durante as suas falas. Nós tivemos, na semana passada, uma audiência em que nós tínhamos um auditório que era o José de Alencar completamente lotado e tivemos uma fala de vários, de alguns membros do governo e nós conseguimos construir em que, pese a representante do governo falava algo em que a categoria discordava profundamente, ela, enquanto uma pessoa que estava falando, uma mulher que estava no uso da sua fala, representando, naquele caso, a CEPLAG, o governo do estado, teve a sua fala garantida. É exatamente esse exercício que é pedagógico. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia, então, acaba sendo pedagógico sobre vários aspectos o direito das mulheres falarem e não serem interrompidas. E esse exercício, nós o fazemos aqui na Comissão de Educação, mesmo quando a gente escuta algo completamente oposto ao que nós pensamos, que foi exatamente na audiência da semana passada. Então, quero pedir desculpas enquanto presidenta da comissão por essa tentativa da interrupção da sua fala que não reflete o pensamento, o comportamento e a prática da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. Eu passo as considerações agora do Robson, Robson Sávio, Rei Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, que está aqui conosco. agradeço muito, Robson, é uma honra tê-lo aqui, sei do seu trabalho, sei da sua militância, sei da sua importância para a pauta do controle social, para o empoderamento da sociedade, na fiscalização do Executivo, a pauta relacionada a políticas públicas em geral. Você é, para mim, uma grande referência. Então, agradeço muito a sua presença e te passo a palavra para as suas considerações. Muito obrigado, deputada Bia. Alegria estar aqui na Comissão de Educação pela primeira vez, cumprimentar todos os deputados, os deputados também que estão aqui, e dizer que é uma alegria poder participar desse debate e venho também não somente na condição de presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, mas também como professor há mais de 30 anos, portanto, quero me solidarizar com as companheiras do Sindhute e pela nossa categoria, que, eventualmente, é tão pouco compreendida por alguns setores da nossa sociedade, assim como da companheira Alessandra. Eu estava dizendo para ela que há muitos anos que eu milito na área da comunicação e também tenho acompanhado, e pelo Conselho, a Alessandra também faz parte do nosso Conselho de Direitos Humanos, a violência que muitas das vezes profissionais da comunicação têm sofrido nos últimos anos. mas eu gostaria de dizer também assim, pensando que num espaço democrático sempre é possível nós termos a condição de ouvir os diferentes com educação e com civilidade, que nós estamos discutindo aqui algo muito relevante para a sociedade, para as nossas gerações, mas também para os nossos filhos, para os nossos netos, é que tipo de sociedade que nós queremos viver. Nós queremos viver numa sociedade onde as pessoas têm liberdade para expor o seu pensamento, a sua compreensão de mundo, a possibilidade de conviver com o diferente. O diferente não existe para nos eliminar, ele existe, inclusive, para nos tornar mais humanos. Imagine um mundo onde todo mundo pensasse igual, fizesse as mesmas coisas como um monte de robôs teleguiados. Que mundo triste, infeliz que nós teríamos? Nós precisamos de tentar compreender que a liberdade, e Santo Agostinho já definia isso no século IV, portanto, há 1.600 anos, que a liberdade, ela determina a responsabilidade sobre aquilo que se faz. Como que a gente pode defender qualquer tipo de liberdade da irresponsabilidade? Não é possível a gente pensar numa sociedade onde as pessoas possam viver civilizadamente, educadamente, onde alguns grupos ou algumas pessoas, ou alguns grupos inclusive religiosos, se acham donos da verdade e querem impor essa verdade em relação aos demais. Isso é impossível de nós vivermos numa sociedade nessas condições. E o que está acontecendo é que nos últimos anos, com esse fenômeno de redes sociais, que todos nós estamos altamente envolvidos nesses espaços, e ninguém irá criminalizar o uso de redes sociais, nós estamos o tempo todo envolvidos com essa. Hoje mesmo, eu estava vindo aqui para fazer um pouco de pesquisa, para contribuir com algumas reflexões, e até não vou me ater no que eu escrevi, não, vou ser um pouco mais espontâneo. Quando, deputado Leleca, eu vi que eu fico, em média, cinco horas e meia no meu smartphone. A vantagem minha é que aqui tem boa parte de tempo utilizado para o meu trabalho profissional, como professor, inclusive. Mas o senhor tem que imaginar que crianças e adolescentes, por exemplo, podem passar, eu estava vendo aqui a média de uma pesquisa da NordVPN feita no Brasil, que a média das crianças e adolescentes até 19 anos é de que, por semana, eles ficam nas redes sociais em média quatro dias inteiros. De uma semana. 197 dias por ano. eu gostaria de saber, os pais das boas famílias brasileiras, se eles sabem exatamente o que seus filhos, seus netos, os seus entes queridos estão fazendo durante tanto tempo nesses espaços de rede social. É claro que ali pode ter alguma interação com o familiar, pode ter a busca de um conhecimento, uma pesquisa acadêmica, mas nós, inclusive, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu faço parte e é uma rede de pesquisadores do Brasil inteiro, percebemos que nesses espaços também você tem pedofilia, abuso sexual, automutilação, vendas de armas, incentivo à violência, racismo, misoginia e toda a prática de crime. Crianças que, inclusive, às vezes não têm a capacidade de discernimento entre o que é certo e errado e que são bombardeadas o tempo todo com essas informações. Qual que é o grande problema das redes sociais? É que redes sociais trabalham com afetos, crenças, sentimentos, produzem medo, terror, desconfiança em relação ao que não se conhece ao medo. Por isso que produzem tanto engajamento. Nós temos que ter cuidados com as nossas gerações futuras. Crianças, adolescentes, nós temos que ter cuidado de pensar que esse espaço virtual não pode ser uma terra sem lei. Esse espaço precisa de um nível de regulação, inclusive para garantir a nossa liberdade de expressão e a nossa tranquilidade como pais, como educadores, como políticos, para produzir uma sociedade na qual as pessoas tenham informação, possam dizer o que pensam, mas tenham responsabilidade sobre aquilo que produzem. E, obviamente, o meio onde se dá isso são as grandes big techs e as plataformas de redes sociais, que, inclusive, ganham muito dinheiro, monetarismo e fazem pessoas ricas distribuindo conteúdo sem nenhum controle, que coloca, inclusive, nossas crianças e adolescentes em alta condição de vulnerabilidade. O projeto, ele trata exatamente disso. As pessoas, elas podem dizer o que elas quiserem, agora elas têm que ser responsabilizadas por aquilo que elas defendem. E, mais do que isso, os veículos que são utilizados para produzir esses conteúdos, também eles precisam de ser responsabilizados, porque eles são partes colaborativas dessa, como disse a Eliara, dessa grande rede, esse ecossistema informacional que, muitas vezes, não está baseado na realidade dos fatos, mas em teorias que, inclusive, não têm nenhum lastro da realidade. É preciso que nós tenhamos clareza sobre o que significa isso daqui. Ninguém está sendo impedido, aliás, a liberdade de expressão, a liberdade jornalística, a liberdade de cátedra, são regras da Constituição. Nenhuma lei infraconstitucional vai impedir as pessoas de serem livres da sua expressão e do pensamento. O mínimo de conhecimento sobre a questão, inclusive, do arcabouço legal que nós temos faz com que ninguém tenha, digamos assim, esse pensamento torto de pensar que uma lei infraconstitucional vai impedir aquilo que é uma garantia constitucional. O que se precisa, e o que eu chamo a atenção, a consciência das pessoas, a responsabilidade cidadã. Que sociedade que nós queremos construir, na qual muitos grupos se fecham em grupos herméticos, numa guerra de nós contra eles o tempo todo, sem permitir um diálogo entre as partes e entre os diferentes. Então, é fundamental que, assim como há regras para nós participarmos dessa audiência pública, assim como há regras para eu participar de um culto na minha igreja, assim como há regras na minha casa, assim como há regras na escola, no ambiente virtual, há que ser regras e tem que ser responsabilizados aqueles que não aceitam as regras pactuadas pela sociedade. Há que se ter responsabilidade sobre aquilo que se produz e que se divulga. A internet não pode ser uma terra sem lei, onde as pessoas irresponsavelmente estimulam crianças a suicidarem, a automutilarem, a agredirem os colegas, a avançar como professores. Em nome de quê? Da liberdade? Mas que liberdade é essa? É a liberdade de alguém que se intitula dono da verdade da lei para se impor sobre os demais? Nós precisamos de rediscutir no Brasil o conceito de liberdade. Liberdade exige responsabilidade. Liberdade é um ato que exige responsabilidade daqueles que executam a liberdade. Então é preciso que nós tenhamos clareza sobre o que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo nada que impede a liberdade. Nós não estamos discutindo nada que impedem as pessoas de expor aquilo que pensam. Muito pelo contrário, nós queremos garantir que a liberdade de pensamento do diferente, do desigual, prevaleça na nossa sociedade. Que a democracia nos garanta esses direitos. Lá no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, nós recebemos queixas de todo tipo de pessoas. Por exemplo, senhoras e senhores idosos que por causa do etarismo e são considerados improdutivos e imprestáveis são colocados à margem da sociedade. Nós podemos aceitar que pessoas pela questão da idade sejam consideradas inferiores? Não. As pessoas idosas têm os mesmos direitos de que quaisquer cidadãos. A Constituição garante. Nós recebemos denúncia de violência contra crianças e adolescentes. recebemos denúncias contra grupos minoritários. O racismo estrutural, como disse aqui nossa companheira do Sindyute, que parece voltar com uma pregação, como se nós estivéssemos no século XVI. Esse retrocesso civilizacional. Eu queria dizer para terminar que nós, educadores, senhoras e senhores deputados, nós acreditamos que a educação não é um processo de escolarização. Escolarização é um processo no qual as pessoas ficam recebendo conteúdos e às vezes continuam limitados no seu mundinho. O cara, às vezes, é um doutor, é um mestre, mas ele não consegue conviver com o diferente. Isso não é educação. Isso é um processo de escolarização. Às vezes, uma pessoa sem nenhum conhecimento escolar é extremamente educada. nós acreditamos na educação como um processo de humanização. Diferentemente de um celular que nasce pronto, o ser humano, ele tem a capacidade de ir se humanizando, conseguindo conviver com o diferente, compreendendo o mundo da diversidade, compreendendo o valor daquilo que nos torna diferentes e desiguais. Nós compreendemos que todo o nosso ato ou omissão gera responsabilidades. E quem na verdade é um ser humano responsável pela sua ética existencial e pela sua vida, tem que assumir aquilo que faz e que deixa de fazer. Isso é, inclusive eu digo isso na perspectiva de um certo machismo tóxico, que diz que faz e acontece na hora de assumir as coisas, sai correndo e broxando não querendo assumir. Nós acreditamos num processo de humanização porque diferentemente de uma geladeira nós não nascemos pronto, nós vamos nos humanizando e podemos nos humanizar melhorando, sendo mais tolerantes, sendo mais respeitosos, assumindo o compromisso de responsabilizar-se por aquilo que diz, tendo uma ética no nosso modo de pensar e de agir, ou seja, nós vamos nos humanizando. A ideia, inclusive na perspectiva religiosa, é que a gente saia dessa vida um pouquinho melhor do que entrou. Agora, infelizmente, nós vivemos processos de desumanização. Pessoas que não somente não querem se humanizar e não aceitam a educação como processo humanizador, mas querem se desumanizar, querem tratar o outro com desdém, querem ser os donos da verdade, querem se impor a todo custo. Isso não é processo de humanização e nem de educação, é um processo de desumanização. Portanto, o projeto que está sendo discutido não cerceia a nossa condição humana, não diminui a liberdade de expressão, não ataca crenças religiosas. Aliás, eu estou aqui e mandei hoje para a deputada Bia, várias entidades da Igreja Católica acabaram de divulgar uma nota hoje, subscrita por cerca de umas oito ou nove entidades nacionais dizendo a partir de uma perspectiva bíblica e evangélica, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, de que é preciso que nós tenhamos responsabilidades de não aceitar nada que esteja baseado na mentira. Aliás, Jesus Cristo, me permitam dizer aqui, ele resumiu toda a lei e os mandamentos judaicos em duas expressões e duas leis. amar a Deus e amar o irmão. Quem não é capaz de sintetizar essa perspectiva de amar o irmão como ele e ela são e não como eu quero que ele e ela sejam, talvez nem poderia se auto-intitular cristão. Então, sobre uma perspectiva da educação, é fundamental que nós compreendamos que nada deve ser estruturado a partir da mentira, do ódio, da violência, da segregação, do racismo, da misoginia, do etarismo. Nós temos que conseguir perceber que o diferente ele nos complementa, ele pode nos fazer melhor e o projeto simplesmente ele tenta responsabilizar redes poderosas que ganham milhares de dólares e de dinheiro por conteúdos que atingem a democracia, a dignidade da pessoa humana, as relações interpessoais, corroem democracia e colocam em risco a nossa vida, o nosso relacionamento, as nossas famílias, o ambiente escolar. É sobre isso que nós estamos falando e é preciso, inclusive, repor a verdade no seu devido lugar. Muito obrigado, deputada Bia. Robson, eu que te agradeço pela presença e participação. A audiência está cumprindo um papel fundamental, que é sair da lacração de 30 segundos para debater conteúdo. Então, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por você ter mantido a sua fala, mesmo diante da hostilidade com que você foi tratado, não pela Assembleia, mas por pessoas que vieram acompanhar a audiência, eu peço desculpas em que pese por parte da Assembleia você a nosso convidado e espero que você esteja sendo tratado com todo o respeito, que é o que nós fazemos a todos os convidados de uma atividade institucional do Poder Legislativo. Então, quero agradecê-lo, agradecer todos os nossos convidados e convidadas. Pela ordem, presidente. Agora nós vamos, nós temos um convidado que ainda fará uso da palavra, mas ele está... Presidente, pela ordem, por favor. Agora nós vamos... Presidente, pela ordem, por favor. Eu já escutei. Ah, está bom, então. Eu preciso saber. Se a senhora não fala, eu não sei, eu não só adivinho. Não? Não, não tem como saber o seu pensamento, eu não leio o pensamento. Não? Não, não leio. Está bom. Nós vamos agora passar a palavra aos deputados. O deputado Caporezo já havia manifestado que deseja fazer uso da palavra. Eu vou passar a palavra a ele, depois, na ordem que os colegas quiserem fazer uso da palavra, vocês peçam. E quando o deputado Rogério voltar, ele retoma a palavra dele. Com a palavra para as suas considerações, o deputado Caporezo. Presidente, antes disso, tem um jovem aqui que gostaria de fazer uso da palavra, o nome dele é João Fernandes. Na condição de convidado, a palavra pode ser dada a ele? Não, ele não é convidado da audiência. Ah, por que não? Os convites estão sendo feitos agora, não foram votados requerimento. O artigo 125 fala o seguinte, o requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados ou audiência pública indicará a matéria a ser examinada e os expositores a serem convidados. Então, ele está sendo convidado agora, já que os convites dos outros que aqui estão presentes não passou por votação. E aqui está no final. Na audiência de convidados, os debates restringem-se às manifestações dos expositores e devem assegurar a diversidade de opinião. Como todos os convidados aqui falaram de maneira igual na mesma tecla, eu acho que é interessante ter uma pessoa de opinião contrária. Eu tenho certeza que vocês, como bons democratas que são, não querem restringir a liberdade de opinião aqui, não é verdade? Deputado Caporezzo, V. Exª fará uso da sua palavra nesse momento? Eu gostaria que o convidado fizesse o uso primeiro. Não, ele não fará. Essa não foi a dinâmica da audiência. Isso aqui é a liberdade de expressão, tá, gente? Está registrado aqui para todo mundo ver o que é a liberdade de expressão para a esquerda. Está ao vivo na TV. Para as suas considerações, deputado. Esse é o tipo de liberdade que eles querem. Falar a respeito de fake news, um relator do Partido Comunista é, por si só, a maior de todas as fake news. Partido Comunista. O que é liberdade para eles? O que é democracia para eles? A República Democrática Popular da China. Vai para a China, gente. Vai para a Cuba experimentar a liberdade de lá. Que moral vocês têm para falar a respeito de liberdade? Isso aí sim, uma fake news só superada pelo cachaceiro de nove dedos, que falou o seguinte, não existe viva alma mais honesta desse país do que eu. Agora, eu acho interessante esses sindicatos e jornalistas que vêm até aqui falar a respeito de que essa lei não seria de censura? Vamos fazer um teste. Vocês passaram quatro anos reclamando do governo do Bolsonaro, dizendo o seguinte, ai, que o Bolsonaro é muito ignorante, que ele fala bravo com a gente, que ele reclama das pseudo-notícias que nós fazemos. Faça o mesmo com o Lula, gente. Experimenta falar mal e vê o que acontece depois, até o Google já está sendo censurado por vocês. Vocês têm interesse, claro, em fazer uma mídia jornalística chapa branca e não suportam o fato de que o povo hoje tem liberdade, liberdade que foi entregue pelas redes sociais. Não estão mais reféns dessa mídia que é simplesmente motivo de vergonha, que trai a natureza do jornalismo, que deveria ser informar a população e não tentar manipulá-la. É como se fosse gado. Vocês acusam a direita de tratar os seus seguidores como se fosse gado. Mas a verdade é que vocês é que querem fazer isso. E digo mais, ainda fazem de um jeito a restringir descaradamente a diversidade de opinião. Uma vez que não permitiram que uma pessoa com opinião diversa de vocês pudesse falar aqui. Por quê? Vocês gostam de falar entre si para fingir uma democracia que não existe. Só existe na cabeça de vocês. Nós já temos lei para punir abusos cometidos nas redes sociais. Injúria, calúnia, difamação. O Orlando Silva falou o quê? Que ele é contrário a fake news e que defende a mídia tradicional. A mídia tradicional, em 2006, falou que quando ele era ministro, ele teria recebido propina na garagem do ministério que ele comandava. Ela está mentindo? Ela está falando a verdade? Quando for aprovada essa lei, essa mídia, ela vai ser restringida? Porque, com certeza, amanhã ou depois, esses sindicalistas de e-mail jornalístico que aqui vieram vão chorar amargamente pelo Leviatã que estão tentando criar e que vão amargar a derrota. Vai amargar a derrota porque já foi derrotado agora. Suspenderam a votação porque não tinha coro para votar. Então, assim, vocês estão tentando dar um passo muito maior do que a perna de vocês suporta. Agora, já que é para falar de fake news, já que é para falar de informação, se falou tanto que, nossa, o que a rede social faz é disseminar um terrorismo através de falsas notícias. Bem, terrorismo foi feito nessa época do Covid-19. Única doença na história da humanidade que o número de mortos não é contado anualmente. Ele é contado de maneira ininterrupta até hoje. E aí, quando saiu nas mídias sociais do Brasil uma notícia a respeito da AstraZeneca, o que as mídias falaram? Negacionistas. Eles acreditam na terra plana. Eles são contra a vacina. A vacina que foi proibida em mais de 20 países como Suécia, Letônia, França, Alemanha, Itália, Espanha, Luxemburgo, Portugal, Eslovênia, Indonésia, Bulgária, Tailândia, Romênia, Islândia, Dinamarca, Noruega, Áustria. A mídia não falou nada e ainda falou que as pessoas que falavam que a AstraZeneca dava trombofilia e foi por isso que ela foi proibida em mais de 20 países eram negacionistas. Então, é ao cuidado de vocês que nós devemos confiar. Sabe o que esse pessoal aqui quer, gente? É criar o Ministério da Verdade conforme a distopia de George Orwell de 1984. E quais serão os anjos que vão descer do céu para determinar se o que eu falo ou vocês falam é verdade ou mentira? São eles, esse pessoal que não permitiu que um jovem que está aqui presente falasse agora, restringindo o seu direito à liberdade de expressão. Onde é que está a diversidade? Só existe aqui hipocrisia descarada e desejo de censura. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada, deputado Caporezo. Eu vou passar as considerações. Deputada Bela pediu uso da palavra. Vou passar para a deputada Bela Gonçalves, que é vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Assembleia. Está certo. Obrigada, presidenta Bia. Eu queria parabenizá-la pela proposição dessa audiência pública, porque é um tema de interesse nacional. E ter aqui tantas pessoas que precisam aprender sobre esse tema foi interessante. Foi interessante. Então, parabenizar pela realização dessa audiência pública e dizer que esse tema é talvez um dos temas mais importantes para a democracia, para a garantia da diversidade, dos direitos humanos no Brasil hoje. Segundo lugar, dialogar que o deputado que me antecedeu é um deputado que não... É muito engraçado porque eu ainda não vi nenhuma proposta de audiência pública do deputado. É praxe aqui na casa que a gente propõe uma audiência pública, aprove anteriormente os convidados, para quem está nos escutando, tá, gente? E os convidados que aparecem inclusive na lista que a Assembleia Legislativa nos fornece aqui no painel são aqueles que foram previamente acordados com a presidência da comissão e também que foram aprovados e inclusive convidados anteriormente. Fora isso, a gente tem convite pessoas que podem se inscrever para falar eventualmente. Não foi... Agora, então aqui mais uma fake news de que algum convidado não teria conseguido falar. Todos os convidados da audiência pública conseguiram falar. Agora, o deputado que me antecedeu, ele parece um deputado de uma nota só. A gente estava conversando aqui, né? Porque na ausência da proposição própria de audiências públicas, a prática dele é vou olhar qual audiência eu vou tumultuar sem qualquer tipo de conteúdo para debater. Eu vou falar exatamente as mesmas coisas que eu falo todo dia, tumultuar, gravar meu videozinho nas redes sociais e jogar nessas redes sociais, provocando um clima não de diálogo, não de debate de ideias, não de democracia, mas um clima de violência, de incitação ao ódio dentro da política. É por isso, inclusive, que esse projeto de lei aqui é tão importante. Quando a gente teve o recente, tristíssimo ataque nas escolas, na escola, é uma creche, na verdade, recentemente, e que depois disso as redes sociais começaram a disparar uma série de vídeos, uma série de hashtags, uma série de manifestações que mostraram a existência de grupos por trás dos ataques das escolas, o ministro da Justiça pediu informações às redes sociais. E a rede Twitter do Elon Musk negou oferecer essas informações para o governo brasileiro, negou retirar do ar o conteúdo que provocava e apoiava o massacre. Por isso, nas redes sociais, sociais, a sociedade começou a subir uma hashtag, que era Twitter apoia o massacre. E, por ironia, o Twitter foi lá e retirou essa marcação do ar. O Twitter foi lá e censurou a manifestação das pessoas de que o Twitter estava, ao não fazer um controle democrático do que é publicado e não colaborar nas investigações brasileiras, apoiando o massacre. Eu mesma fui nas minhas redes sociais tentar marcar a hashtag Twitter apoia o massacre e fui impedida. É por essas questões que esse projeto de lei é tão importante. Não é possível que a gente ache normal que no Brasil a gente conviva com o aumento dos massacres em escolas. Todas as instituições, inclusive as policiais, as investigações, dizem que isso está lastreado em grupos da Deep Web e das redes sociais e ainda tem a gente que diga que um projeto desse não é importante. Eu pergunto aos apoiadores, às pessoas que se manifestam contra esse projeto. Vocês acham que qualquer tipo de violência pode ser arquitetada nas redes sociais? Então vocês também apoiam o massacre. Assim como o Twitter, assim como o Elon Musk apoiou naquele momento. E depois, presidente, aproveitar aqui para dizer que a gente teve uma série de vitórias judiciais recentes. E uma delas muito importante foi o acolhimento pelo Ministério Público Estadual de uma representação que o nosso mandato fez contra o então vereador Nicolas Ferreira. Como todo mundo sabe, ele covardemente utilizou as redes sociais deles para divulgar o vídeo que expunha uma jovem nas redes sociais de uma escola particular de Belo Horizonte, expunha o nome da escola e convocava pais, familiares, sociedades a atacarem a escola. Ou seja, um vereador, então um vereador, bota as suas redes sociais para convocar um ataque coordenado a uma escola. A gente fez uma representação e o Ministério Público compreendeu três promotorias da infância e da adolescência, promotoria de saúde e promotoria de direitos humanos que ele deve responder por isso. Esse então ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual e a gente espera que esse processo caminhe. Por que ele é importante? Porque são as instituições de justiça brasileira dizendo que não, não se pode falar tudo. Não, você não pode usar as suas redes sociais para cometer crimes. Não, você não pode ser transfóbico nas suas redes sociais e nem convocar um ataque coordenado a uma escola. Isso é extremamente importante. E medidas e decisões como essa se fortalecem a partir da aprovação desse projeto de lei. Queria mais uma vez parabenizar pela proposição dessa audiência pública e dizer que eu achei muito pedagógico várias pessoas terem que ouvir as exposições brilhantes de vocês que vieram aqui à Assembleia Legislativa. Obrigada, presidenta. Dada Bela, nós que agradecemos registrar também a presença, o deputado Bruno Engler conosco. Deputado, nós vamos só ouvir o nosso último convidado, que ele tinha saído para atender à imprensa, por isso ele não havia sido, nós não o havíamos escutado ainda, mas vamos ouvi-lo e depois a gente continua com as falas dos colegas deputados estaduais. Está bem? Eu vou passar, então, a palavra para o deputado federal Rogério Corrê, presente aqui conosco. deputado, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho na Câmara dos Deputados. Estivemos juntos, assim como deputado Leleco, deputado Macaé, deputado Bela, deputado Ulisses Gomes também, na sexta-feira, nas atividades nos territórios atingidos pelo crime da Vale, Samarca e BHP, Billington e Renova, depois, que vai renovando o crime, onde nós fizemos ali várias escutas às comunidades atingidas, Barra Longa, depois estivemos em Ouro Preto. Então, parabenizá-lo também, V. Exª preside a comissão externa que está fazendo o acompanhamento da repactuação do crime da Vale com o crime do rompimento da barragem em 2015. Então, vou te passar a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-la como presidenta da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa por esse debate tão importante. Cumprimentar também os deputados presentes, Leleco, Bruno Engle, deputada Beatriz, que já me referi, deputada Macaé e deputada Bela. É um prazer parabenizá-las também por todo esse trabalho. Estivemos quase todos juntos agora no final de semana. Hoje eu estive lá com a presidenta da TRF-6, Tribunal Regional Federal 6, que vai ser responsável pela repactuação do crime da Vale, mas eu repasso depois para a comissão o que foi a conversa com ela, porque vocês não puderam estar presentes devido à sessão hoje à tarde. Então, é um prazer estar novamente na Assembleia Legislativa. Fui deputado aqui por quatro mandatos, 16 anos, saudosos. Então, quero aqui também dizer que tem muita honra em voltar aqui na Assembleia e debater com vocês. Agradecer a presença também do João Branche. O João Branche é um dos técnicos responsáveis dentro da Secretaria, dentro da SECOM, Secretaria de Comunicação do Ministério, representa o ministro Paulo Pimenta neste assunto do PL das Fake News. Tem nos ajudado muito. Fez aqui uma exposição técnica do que é o projeto de lei. E agradecer o deputado Orlando Silva, relator do projeto, que também está fazendo um belo trabalho de relatoria, ouvindo todos os partidos, os deputados, para a gente tentar chegar o máximo possível num texto mais comum. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Dizer também que este é um assunto mundial. Não é uma questão apenas brasileira. É um assunto mundial. Agora, a União Europeia, o Parlamento da União Europeia, normatizou isso na Europa. e vários países têm complementado aquilo que o Parlamento Europeu aprovou enquanto regulação, enquanto legislação. Então, Inglaterra, França, também fora da Europa, o Canadá tem uma reglamentação importante. Então, os países da Europa têm se debruçado sobre esse tema, porque também é um tema importante mundialmente, que é a questão da modernidade da internet e das redes sociais. algo que é novo, relativamente novo, e que nós não temos regulamentação. Tudo que é novo aparece e precisa ser regulamentado. Eu lembro que eu era vereador em Belo Horizonte e ainda nós não tínhamos lei orgânica. E não tínhamos também lei de desocupação de solo, não tinha os principais termos de legislação. Então, tudo era, de certa forma, proibido, mas as pessoas faziam. Vou citar exemplo. Carrinho de cachorro quente. Existia, mas era proibido, não podia ter carrinho de cachorro quente. E as pessoas, para viver, vendiam cachorro quente. Eu fui autor de uma lei que regulamentava ou regulava o cachorro quente. Porque é certo que eles precisam do emprego, mas não pode vender cachorro quente estragado. Tem que ter leis sanitárias. Então, regulou-se. Depois, isso foi, evidentemente, colocado num conjunto de leis que regulamentam o conjunto desse funcionamento. Mas fiz a mesma coisa com a banca de revista. Tudo tem que ser regulamentado, tem que ter uma regulação. Porque, senão, o prejuízo pode ser o prejuízo coletivo e não apenas individual. Por isso que existem leis, regulações. Um queijo de Minas, tão gostoso, ele não pode ser vendido estragado. Então, existe uma regulação. Qual é, como é que isso se faz dentro da vigilância sanitária, para quem vai vender o queijo e tem um determinado tempo para vender e assim por diante. Para ficar num assunto mais próximo ao nosso, eu diria um bar, que vai funcionar em zona residencial. Ele não pode colocar lá uma música alta depois de 22 horas, porque ele vai atrapalhar as residências. Então, não é um direito individual dele, da liberdade dele de expressão ou de divulgação de música, atrapalhar o conjunto daquele bairro. Então, isso tem regulamentação. Ora, por que não vai haver regulamentação do Facebook, do Twitter, ou que são redes sociais, ou de ferramentas de busca, como o Google, ou de serviço de mensagem, como o WhatsApp? Então, nós precisamos regulamentar, regular, ter um conjunto de normas, porque não pode ser terra de ninguém. Se um bar, como eu citei, um carrinho de cachorro quente, um vendedor de queijo, um bar que toca música, tem regulamentação, por que que redes que envolvem bilhões e bilhões de dólares no Brasil, trilhões no mundo, não vai ter regulamentação e podem fazer o que quer. Isso não é razoável dentro do processo democrático, a não ser que a sociedade seja barbárie, cada um por si, e Deus não estará para todos, cada um por si e o inferno por todos, porque aí será barbárie. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, independente do outro. Se eu quiser andar armado aqui, eu ando armado. Ora, não pode, porque se eu ficar nervoso eu mato alguém e vou prejudicar a sociedade. Não pode ser assim, por isso existem normas. O que é proibido na vida real tem que ser proibido na internet. Este é o padrão que nós estamos discutindo por hora de lei. Então, a questão de regulamentação, olha, eu diria que 80% da Câmara de Deputados quer regular, reglamentar alguma coisa. O que vai ser, tem discussão, que é do processo democrático. Alguns acham, regula assim, assado, mas regular, eu vou dizer para vocês, uns 20% de deputados é que não querem regulação. Dizem que a internet tem que ser livre para se fazer tudo. Mas é uma concepção de vida. Eu acho uma concepção antidemocrática de enxergar a sociedade. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto importante. O que é o projeto? Então, ele é regular as redes sociais, as ferramentas de busca e os serviços de mensagem. O fundamental para isso, primeiro ponto, é ter transparência e liberdade de expressão. Então, nós vamos ter um capítulo inteiro. Era importante que as pessoas lessem, porque se fala muito sem ler. Tem um capítulo inteiro sobre transparência. O que as redes sociais, o que essas chamadas plataformas têm que fazer do ponto de vista de mostrar transparência. Nisso, ela vai proteger aquele que é o consumidor, mas também o que é usuário da internet. Ele estará protegido. a internet não poderá e as redes retirar de lá conteúdos que ele coloque, como hoje, às vezes, algumas fazem. Não poderá controlar através do algoritmo aqueles que ele prefere que estejam muito na rede e outros que não estejam. Isto estará tendo que ter transparência. Então, o método utilizado precisa de ser público. Todo mundo tem que saber qual a transparência que é utilizada nessas redes. Isso é muito importante, porque aí sim garante a liberdade igual de todos e garante o conteúdo que as pessoas podem colocar. Então, a transparência e a liberdade de expressão são fundamentais e garantidos. Aliás, eu sou autor de uma lei aqui na Assembleia Legislativa, uma lei mineira hoje, eu fui autor, foi aprovado pelos deputados todos, que estabeleceu a Semana da Liberdade de Imprensa no Estado de Minas Gerais. A Alessandra, na época, lembra que nós discutimos com o sindicato. foi exatamente porque nós fazíamos a discussão, porque havia em Minas uma limitação de liberdade de expressão muito grande durante o governo, especialmente a Aécio Neves e a irmã dele, a Andréia Neves, recebeu até o apelido carinhoso da Goebbels, das alterosas na época. Então, nós fazíamos uma luta por liberdade de expressão. Então, é evidente que nós não vamos legislar para terminar com liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão está garantida para o usuário. Então, isso é importante, pessoal. Dizendo em outras palavras, os usuários não responderão criminalmente, os usuários, por manifestarem suas opiniões nas redes sociais. Isso é um artigo que tem lá. Só existe penalização para quem usa ou financia o uso de robôs, contas automatizadas, para expor fake news. Esses serão penalizados. ele usa robôs ou fake news para ferir a imagem de alguém com típicos criminais, mas ele não é usuário. Ele está querendo fazer e difamar pessoas ou cometer algum tipo de crime. Este, sim, será penalizado. Então, ou financia o uso de robôs para propagação de fatos inverídicos que podem comprometer, dentre outras coisas, o processo eleitoral ou causar dano à integridade física. Aí nós preocupamos, inclusive, dizer para a internet, para as redes sociais, que crimes são esses, os mais perigosos e que têm trazido prejuízo da sociedade e, por isso, o mundo inteiro quer regular. Porque o mundo inteiro quer regular não é à toa, é porque tem dado problemas. Nós vimos agora as escolas. Ora, as escolas, de repente, começaram, dentro da internet, a dizer que iam atacar as escolas, etc. e as redes sociais não retiravam aqueles conteúdos de quem ameaçava. Ela não pode fazer isso, porque isso vai levar pessoas a atacar a escola. Olha, tem que ser retirado. A internet tem que ser penalizada se ela não retira, e ela foi comunicada que aquilo existe. Então, este é um dos pontos que a gente coloca. Crimes contra criança e adolescente. Neste caso, tem um capítulo inteiro sobre criança e adolescente, porque é uma preocupação da sociedade. Não pode deixar, você falou bem, Robson, criança, eu tenho neta. A gente olha o que a neta está olhando, mas esses meninos hoje estão muito espertos, ela tem sete anos, ela pega aquela internet, ela vai vendo. Se você não tem um controle daquilo, você não tem, inclusive, nem segurança de permitir que ela utilize uma ferramenta que a gente quer que utilize, porque ela é útil para a sociedade, é algo moderno, dá conhecimento, mas precisa ter segurança para isso, a gente precisa ter segurança. por isso a regulação neste caso de crime de contra criança e adolescente. Um outro é crime de racismo e discriminação. Pelo amor de Deus, gente, o que tem de crime de racismo, que são colórdia, isso tem que ser penalizado. Dizendo que é opinião. Dizendo que é opinião. Isso não é opinião, isso não pode ofender, a Macaé é negra, a Denise é negra, vê se alguém pode ofender uma mulher ou uma pessoa de cor negra porque ele acha que isso, olha, isso é crime. Então, se ele não pode fazer isso na vida real, ele não pode fazer na internet, quem faz isso tem que ser punido. Então, nós colocamos isso para que as plataformas tenham conhecimento dos tipos que são aqueles mais aflitivos, aos quais ela tem que observar. Ela própria não tem que permitir, olha que nós não estamos falando nem de nós retirarmos, mas delas próprias ter autorregulação. Se elas não fizerem a autorregulação, é que elas serão punidas depois com multas, etc., se elas não se autorregularem. Então, não existe aqui nada de corte de liberdade de expressão, não é verdade, basta ler o projeto. Outro, crimes contra o Estado democrático de direito e crimes de terrorismo. Bem, esse dá polêmica no Congresso, porque tem gente que acha que incentivar atos como o dia 8 de janeiro é normal, pode ser feito, e que aqueles atos são normais. Aí tem polêmica com o setor da Câmara de Deputados, porque eles acham que o que ocorreu ali foi normal, não foi uma tentativa de golpe, foi uma mera quebradeira do Congresso Nacional, que ocorreu o acaso. Nós achamos que não, que isso tem muito a ver com as próprias internets, porque esta ferramenta de convocar o 8 de janeiro para a tomada do poder, chamado Festa da Selma, foi repetido diversas vezes, de lá não foi retirado. Essas plataformas têm culpa no cartório do golpe, da tentativa de golpe. Então, aqueles que atentam por crime de terrorismo ou Estado Democrático de Direito, também nós colocamos como algo a ser evidentemente fiscalizado. Crimes contra a saúde pública. Ora, não dá, pessoal, para sair receitando cloroquina e dizendo que vacina da AIDS no meio da pandemia. Morreram 700 mil pessoas e dizem os estudiosos que 400 mil morreram à toa por causa de fake news na saúde pública. Então, não se pode, no meio de uma pandemia, vamos dizer, no meio de uma guerra, entre aspas, você incentivar as armas que estão matando as pessoas e dizer, olha, tome remédio tal que este cura. E aí, as internets começaram a receitar cloroquina e não retirar aquilo de lá e dizer, a vacina não, a vacina da AIDS. Tem que retirar isso de lá. Isso é crime contra a saúde pública. Então, é disso que nós estamos falando. Crimes de indução, instigação, auxílio de suicídio ou automutilação. A gente ainda não tinha nem visto os tais vídeos que o Fantástico mostrou das crianças se automutilando naquele tal discórdio, discórdio, que, aliás, ele não estaria incluído na lei, porque a lei fala em até 10 milhões, e ele tem menos de 10 milhões. O Orlando Silva está incluindo uma emenda, eu discuti isso com ele, inclusive, a pedido meu, para que nós baixemos para 2 milhões. Ou seja, qualquer rede terá também, pelo menos na parte de segurança, criança e adolescente, desses crimes, as mesmas responsabilidades. Porque, ali, eram incentivos às crianças de automutilarem. Brincadeira, entre aspas, de crianças e uma chantageando a outra e a outra se automutilando, crianças e meninas, adolescentes, cortando o seio com gilete. A Globo não mostrou a cena, mas a cena é terrível, não pode nem ser mostrada. Mas é isso que acontecia. Na internet, pessoal, não tem condições, isso tem que ser regulado. Bem, o outro, violência de gênero, poxa, nós estamos no século XXI, tem feminicídio ampliando, mulheres sendo espancadas. Então, se você comete este crime na internet, alguém o faz, ele tem que retirar de lá. Se a internet não retira, a plataforma não retira, ela será multada. É isso que acontece. Bem, mas e como é eles que vão dizer o que é isso? Bem, nós colocamos muito claramente os termos que serão. Agora, a pessoa, ela tem qualquer, se retirado qualquer conteúdo dela, a lei vai garantir uma parte de transparência, todo o procedimento que a internet vai ter que dizer por que ela tirou algum conteúdo seu, e tem que te dar a resposta em tanto tempo. E se ela estiver errada, ela também paga a multa. Então, ela não vai poder sair daí retirando o conteúdo da torta e a direita. Então, existe um controle também para a expressão e a opinião pública. Então, eu acho que esse ponto é importante, porque muita gente diz coisas que não estão no projeto. O projeto não tem nada contra a religião, pelo contrário. a liberdade religiosa é constitucional. Então, pessoas possam, o que quiserem da religião ou qualquer religião, os evangélicos, a Umbanda, a Igreja Católica, não tem problema, qualquer fé pode ser processada, não tem problema, não pode cometer crime, mas aí não é religião ou não religião, não é cultura ou não cultura. Bem, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu acho relevante nisso aqui. Falei do contraditório, ampla defesa, devido processo, tudo isso está regulado, está na regulação. Eu acho que o que eu abordei aqui, o conjunto do que é a nossa proposta desse projeto de lei. O ódio, para falar um pouco do recurso e do dinheiro, porque o ódio acaba gerando lucro por muitas vezes. e o ódio, mas ele gera também muita violência e gera autoritarismo. Então, essa regulação, ela tem também um combate a esse tipo de se tentar lucrar em cima de algo que pode dar dinheiro, mas que dá muito problema, que é o caso da violência nas escolas, nós vimos isso, e do próprio autoritarismo. E o fake news, por vezes, mata. Isso não é só uma palavra de ordem. nós vimos dois casos de espancamento até a morte, agora um recente, com esse negócio da moto. Mas já havia existido isso com uma senhora que chamava Fabiana, se eu não me engano, ou Luciana, Fabiana, esse caso é mais antigo. Essa Fabiana, eles postaram na rede que ela era sequestradora de mulheres, de crianças. Isso ficou postado na rede, na cidade dela. várias vezes. Ela deu queixa na internet, na plataforma, para que fosse retirada, que isso era mentira contra ela. Isso não foi feito, aquilo continuou. Ela foi apanhada na rua e espancada até a morte. A família dela pede até hoje para a plataforma, tentando que ela tenha indenização, porque ela foi vítima, foi morta, por fake news que não retiraram da rede. Agora vimos esse da moto. E tem fake news que são inocentes, mas que a inocência da fake news não rebaixa os outros exemplos. Vocês lembram do ET Bilu? O ET Bilu, a rede Record chegou a acreditar que o ET Bilu existia, e o Câmara foi lá entrevistar o ET Bilu. E o ET Bilu deu entrevista na Record dizendo que ele era o ET Bilu, falou em... Aí mostra ele fazendo o ET Bilu. Isso é um fake news que foi uma brincadeira, porém a rede de televisão ficou meio desmoralizada. E tem também a grávida de Taubaté, já ouviu falar, Leleco? A grávida de Taubaté, ela chegou com um barrigão desse tamanho, devia que ia ter sete filhos, ia ser sétipo, algo inédito. E a rede de televisão, ela ficou lá duas, três semanas. Lembra, Macaé? Enxoval, é do tempo da Macaé, hein, meu? E ela chegou depois, era uma bola, Guia, ela estava na barriga com aquela bola. Então, é claro, fake news, isso tinha muito mais tempo, mas a gente chamava de mentira. Agora, isso tornou um fato tão grave que termina aqui no assunto nosso, que é a violência nas escolas. isso se junta também a uma concepção que existe na sociedade daqueles que acham que escola é coisa ruim, ou que propagam que escola é uma ideologia que precisa ser exterminada, porque seria uma ideologia à esquerda, ou seria uma ideologia de comunismo, etc., e colocam na escola um percentual de desconfiança que levam a atividades ultra-radicais até de ataque à escola. É o que nós estamos vendo acontecer agora. Não acontece em maior número agora à toa, e não acontece à toa as suásticas que são desenhadas no ataque, porque isso tem a ver com a concepção autoritária de poder e de liberdade individual. Agora, é livre uma pessoa esfaquear uma criança? Isso é liberdade de expressão, liberdade de opinião? Não é. Então, é isso que nós estamos querendo diferenciar. Para isso, tem que regular as internets. E eu acho um absurdo a Google, Twitter, Facebook, ficarem com toda essa onda no Brasil contra a regulação que está sendo feita na Europa com a participação deles. Eles estão participando desse debate em outros países, contribuindo, inclusive, com medidas que eles acham corretas e outras não de regulação. E aqui, simplesmente acham que a força do dinheiro e que a pressão no Congresso Nacional de lobby vai inibir que a gente aprove a regulação. Nós estamos fazendo um movimento muito grande para aprovar esse projeto. A gente pede à sociedade, porque tem pesquisa mostrando isso, que 85% da sociedade quer regular e quer uma internet mais segura. E que as plataformas não podem ser as donas da verdade, elas sim, autoritárias e de monopólio da informação. Não. isso tem que ter controle sim da sociedade brasileira. Então, parabéns, Beatriz Queira, pela sua reunião no dia de hoje, que ela é muito importante para esse esclarecimento. Obrigado. Dado nós que agradecemos a sua presença, participação conosco, desejando aí uma boa semana de trabalhos na Câmara dos Deputados. Eu vou passar agora as considerações do deputado Bruno Enguer. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, é bonito o discurso da regulação. É bacana, a gente vem aqui, fala do bar, fala de não sei o que, fala do Tebilu. É engraçado, institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Essa lei está para a liberdade como a República Democrática da Coreia, que como se intitula a Coreia do Norte, está para a democracia. Porque não tem nada de liberdade. A gente sabe, e sabe muito bem, o que é o PL 2630. É o PL da censura. é uma tentativa de censurar, de inibir o discurso em rede social. Tanto foi falado aqui em prática de crime, ora, nós não temos um poder judiciário. Se você pratica um crime de expressão, seja na rua, com cartaz, seja gritando, seja falando, seja na internet, aquele que se sentiu ofendido, que se sentiu violado, pode perfeitamente procurar a via do judiciário. Agora, dizer que o poder executivo vai fiscalizar e vai regulamentar, quer dizer, o governo vai decidir o que é verdade ou não e vai punir. Aliás, não está esperando nem a lei ser aprovada. Todos nós vimos o exemplo do Google, uma multa através de uma subsecretaria e o ministro da justiça dizendo, olha, falou contra o meu projeto, então agora é obrigado a falar a favor. Quer dizer, é de fato o aparelho do poder executivo querendo impor o que uma empresa pode ou não colocar como a sua visão sobre um projeto, querendo dizer o que a empresa é obrigada a apostar contra a sua vontade na plataforma de pesquisa. Antes mesmo, de aprovar o que está proposto nessa lei. Então a gente não está aqui falando de regulamentação, de inibir prática de crime, a gente está falando de censura, de censura prévia, de tentar impedir que as pessoas se expressem, mostrem as suas opiniões e mostrem as suas visões de mundo. Ninguém aqui defende prática de crime, para os crimes existe a justiça, o que não pode é a gente instituir o Ministério da Verdade em que o Poder Executivo vai às redes sociais dizer o que o cidadão pode ou não postar, pode ou não falar, pode ou não pensar. Não é o governo que define o que é verdade, o que é mentira e não é o governo que define o que pode ser dito na internet ou em qualquer lugar. Isso é censura. Não me surpreende a esquerda ser tão afeita censura porque o é na Coreia do Norte, em Cuba, em todos os países onde ela conseguiu implementar o seu modelo de governo. Felizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma posição tentando evitar que esse tipo de absurdo avance no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Passo as considerações agora à deputada Macaé Evaristo, nossa vice-presidenta da comissão. Boa tarde. Ela saiu do mesmo? Não pode sair, não? Sai Bruna e sai a claque dele. Vem, gente. Vamos lá. Macaé. Vem, gente. É só para fazer. É porque eu posso... Com a palavra, a deputada Macaé Evaristo para as suas considerações. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, nossa presidenta da comissão de educação. Cumprimentar o deputado Rogério Correia. Muito bom, deputado, poder contar com a sua presença aqui na nossa comissão, trazendo aí uma contribuição importante ao nosso debate. Cumprimentar o deputado Leleco. Oi. Cumprimentar o Robson. Robson, muito obrigada pelas suas contribuições. Acho que foi muito importante todas as considerações, as reflexões que você trouxe para a gente nessa tarde. dizer que a gente precisa mesmo debater esse projeto que trata, na verdade, da lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Vou dizer aqui uma expressão que eu ouvia muito na minha infância, e eu tenho certeza que muitos mineiros que estão nos acompanhando aí pela TV Assembleia vão entender. Eu aprendi lá na escola, a minha liberdade termina onde começa do outro. Eu acho que esse projeto fala um tanto sobre isso. Quer dizer, temos liberdade, mas há que ter responsabilidade. causa muita estranheza. Pessoas que vêm aqui defender liberdade, liberdade de expressão, não quererem se responsabilizar sobre suas atitudes, sobre seus atos, sobre suas palavras e até por suas omissões. E a gente está discutindo esse projeto aqui na Comissão de Educação também para discutir o enfrentamento ao combate à violência no ambiente escolar. Porque o nosso entendimento é que é preciso ter medidas que são internas à escola, mas hoje nós estamos enfrentando um processo de violência à instituição escolar. Violência é essa que, no mais das vezes, é fomentada na internet, no submundo da internet, por pessoas, por grupos organizados que não querem mesmo ser responsabilizados por suas atitudes que são criminosas. Eu trouxe aqui alguns dados, tem um estudo da Unicamp que fala de ataques de violência extrema em escolas do Brasil, do Instituto de Estudos Avançados, da Unicamp. Eles estão estudando principalmente ataques análogos ao crime de ódio, que são planejados, na maioria das vezes, com antecedência em ciberespaços. De acordo com a pesquisa, a violência gera traumas individuais e coletivos, adoecimento, risco de novas violências, aumento expressivo de transtornos mentais. Todas essas consequências muito sérias que exigem um comprometimento dos gestores educacionais, mas principalmente a construção de políticas públicas e de legislação para mitigação dos seus efeitos. A gente teve uma audiência nessa comissão em que foi apresentado aqui o perfil de quem são essas pessoas que realizam esses ataques no Brasil, dizendo que segue um padrão também muito parecido com o que ocorre nos Estados Unidos, que, no geral, são jovens brancos, do sexo masculino, com gosto pela violência e pelo uso de armas, e que buscam ser reconhecidos dentro de determinados grupos. É importante ainda a gente destacar o aumento no Brasil, e nós perdemos recentemente uma pesquisadora que se debruçava sobre isso, infelizmente, sobre o aumento de células nazistas no Brasil. Um crescimento de 270% nos últimos três anos. É claro que isso guarda a correlação direta com a amplificação do discurso de ódio e de grupos que utilizam o espaço da internet para disseminar seus discursos misóginos, homofóbicos, racistas e sexistas. O estudo ainda mostra que os agressores têm entre 10 e 25 anos e apresentam como marca o isolamento que os torna mais suscetíveis a influências externas extremistas. Eu falo que, diante dessas situações, e eu queria muito aqui falar também como professora, como professora, como tia, como mãe, que, no geral, mulheres estão aí nessa convivência diária. E a gente está vendo os efeitos, estamos vendo os efeitos da internet, do uso desmedido das telas, do tempo que crianças e adolescentes passam em frente às telas. E aí eu vou dizer, as pessoas falam, mas por que não tem supervisão da família? Eu vou responder também, gente, porque boa parte das famílias brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, eu vou dizer, especialmente nós, as mulheres que somos, na grande maioria, chefes de família, muitas vezes nós temos que trabalhar dois, três horários. E é preciso garantir uma supervisão, e eu acho que as empresas, elas precisam, sim, se responsabilizar para o que elas deixam de acesso fácil e livre nas redes sociais, na internet. É sempre bom, assim também, eu queria falar um pouco sobre isso, de semana passada a gente estava debatendo isso, inclusive, acho que no Twitter. Como que algumas plataformas deixam, deputada Beatriz, por trás de jogos, jogos para a infância, jogos para a criança, criança pequena, seis anos, sete anos, dez anos, no meio do jogo, a criança começa a conversar supostamente com aquela figura que está ali na animação. Mas por trás dessa animação, o que se esconde muitas vezes são grupos organizados de pedofilia. Começam a aparecer imagens, não é, gente? Imagens de pornografia, assédio para a pornografia infantil. E me espanta, me espanta muito aqui nessa casa, setores que dizem proteger a família, que não se importam com a proteção da infância. não se importam, porque supostamente protegem a família. Mas entre proteger a família e proteger a exploração desmedida e o lucro desmedido dessas empresas, como o Google, o Facebook, o Twitter e outros que tais, aí nesse momento a defesa da família acaba. É impressionante grupos que vêm aqui e atacam virulentamente professores, profissionais da educação, dizem que as escolas estão fazendo doutrinação e lavam as mãos diante da internet e do submundo da internet que está aí à disposição e exerce um grande fascínio, inclusive, sobre crianças e adolescentes, considerando, gente, que a gente está em uma faixa etária enorme que são crianças, são adolescentes, são pessoas que estão em processo de desenvolvimento. E assim como no ambiente familiar, quando a gente tem uma criança pequena, a gente cuida porque ele não enfia a mão na tomada, é dever do Estado brasileiro proteger as infâncias, proteger os adolescentes e dizer para essas empresas que lucram, gente, lucram muito, muitíssimo, que elas têm sim que ter responsabilidade, que elas têm sim que em caso de crime e demandados pela justiça, elas têm sim que dizer quem são esses criminosos, que nós temos sim que tirar do ar sites de pedofilia, de pornografia infantil, sites que incitam a violência contra mulheres, contra pessoas negras, porque não é possível que em um país democrático, com a Constituição que nós temos, a gente não tenha tranquilidade de sair na rua sem ser agredido. Que uma mulher negra não pode entrar em uma farmácia, não pode entrar em um supermercado sem ser agredida. e que isso vire uma espetacularização, porque também faz parte do processo de opressão capitalista nos transformar em alvo. E a internet é o espaço substancial para que isso se propague em progressão geométrica. Por isso que nós aqui, que estamos aqui quebrando a cabeça para pensar, não é, gente? Como é que nós criamos uma forma de proteção, de proteção das escolas, de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, de proteção à vida, a gente precisa se posicionar, sim, favorável a um projeto que pretende combater a desinformação, que busca maior transparência sobre os conteúdos pagos disponibilizados para o usuário? Porque eu queria saber, que é um absurdo, porque é que a gente entrou num belo domingo, num belo final de semana para fazer uma busca no Google e ele estava lá fazendo uma campanha contra o PL das fake news, sem dizer que era uma publicidade paga pelo Google. Sem dizer. Inclusive, se comportando como se fosse uma empresa de jornalismo e de imprensa, como se pudesse publicar um editorial. Mas, até onde eu sei, empresas que disponibilizam plataformas de internet, não estão sob o estatuto de empresas, de imprensa e jornalismo. Por isso, eu queria reafirmar aqui a importância dessa lei para a proteção dos usuários da internet, em especial crianças e adolescentes que encontram-se em processo de desenvolvimento, especialmente desenvolvimento social. A escola tem essa função. A escola é um espaço da convivência democrática. A gente vai para a escola, inclusive, para aprender a conviver com as diferenças. Para, saindo do ambiente familiar, saber conviver em sociedade. Mas a rede social também tem essa tarefa. Espaço educativo não é só o ambiente escolar. O espaço da internet pode formar, mas pode deformar. E, de fato, o que a gente está vendo é que aqueles setores que se utilizam da internet para deformar crianças e adolescentes no Brasil querem sair impunes. Por isso, é muito importante, gente, que a gente siga debatendo esse PL, mas, mais do que isso, que a gente consiga aprová-lo para garantir um acesso mais saudável dos recursos digitais e, sim, a sua democratização. Obrigada, Bia. Obrigada. Desculpa. Deputada Beatriz Serqueira. Eu que digo obrigada. É verdade. Eu que digo obrigada. Está sendo uma audiência muito importante, não é, gente? Porque a gente está debatendo o conteúdo. É esse o nosso esforço. a capacidade de falar, além dos 30 segundos do videozinho de lacração, para um determinado setor que só consegue ver os 30 segundos de lacração e fica na superficialidade. Então, é uma audiência que a gente está conseguindo debater o conteúdo, que a gente está conseguindo debater o projeto, no seu conteúdo, no que ele propõe, ouvindo diferentes setores da sociedade, que, como o deputado o Rogério bem lembrou, a maioria da sociedade quer sim essa regulação. Nós estamos dizendo do que é o interesse da maioria da sociedade. Então, eu que agradeço a vossa excelência, porque trouxe da realidade, daquilo que a gente vive na escola, que é outro exercício também. A Denise lembrou algo que a gente vive muito aqui, de pessoas que falam da escola como inimiga. a escola é tratada como inimiga em vários lugares aqui da Assembleia. E aí, a gente se espanta quando começam os ataques contra a escola. Mas é da tribuna, da casa, que esses ataques são fomentados algumas vezes, contra a professora, contra uma comunidade escolar. Então, tem consequências. Então, esse debate, acho que está cumprindo poucos, acho que poucas audiências cumpriram tanto no que se refere ao conteúdo. Então, muito obrigada, deputada Macaia Evaristo, pelo debate. Eu passo agora as considerações do deputado Leleco? Ah, sim. Deputado Rogério quer fazer uma última consideração. E antes, na sequência, deputado Leleco. Deputado Leleco, me perdoa, porque eu tenho que despedir, porque eu ainda vou para Brasília. Então, eu já tenho que pegar voo, mas aqui, foi excelente a audiência, acho que deu para a gente esclarecer muita coisa, todos os palestrantes, foram, trouxeram contribuições daquilo que vivem e daquilo também que estudam. Então, agradecer mesmo, saio daqui aprendendo mais. Eu achei estranho, alguns deputados, eles vêm, fazem um filme e vão embora. Mas está bom, a medida não está ruim, não. Lá em Brasília, tem uns que vestem peruca, lá tem deputado que põe peruca, em Brasília já é mais sofisticado, tem deputado que põe peruca, qualquer dia vai ter deputado colocando melancia no pescoço também. Mas isso não resolve o conteúdo, Beatriz Queira, porque o conteúdo é que é importante citar, por exemplo, se tem algum artigo do que fala, onde é que ele viu as coisas, porque apenas ler o WhatsApp e comunicar para fora e não fazer edição política, eu acho que não engrandece o parlamento. chama-se, eu chamo isso de terrorismo parlamentar. Ele faz um terrorismo no parlamento e depois vai embora. Mas o conteúdo, eu prefiro discutir no conteúdo. Então, as falas foram muito boas, colocaram muito conteúdo e eu agradeço aí a deputada Beatriz Serqueira pela ótima tarde que nós passamos aqui e desculpa aí, Leleco, eu não vou ouvi-lo, mas eu preciso realmente estar em Brasília para terminar de fazer essa discussão lá. Obrigado. Obrigada, deputado Rogério Corrêa. Uma boa semana de trabalhos na Câmara dos Deputados. E eu passo agora as considerações ao deputado Leleco. Nós estamos, acho que ainda estamos, ao vivo na TV Assembleia. Então, foi um debate que todo mundo, continuamos ao vivo, continuamos ao vivo. Então, que bom que as pessoas puderem ir acompanhando em tempo real as discussões aqui. E é claro que depois é reprisado várias vezes. Então, quem não teve condições de acompanhar agora, pode acompanhar depois. Fica lá no site da Assembleia. Fica no YouTube também? Não fica? Todo mundo me ajudando aqui na comunicação. Então, fica lá. Então, a gente pode ver depois, pode ver, analisar, discutir o conteúdo. Então, foi muito importante. Eu te passo para as suas considerações, deputado Leleco. deputado Leleco, que é o nosso vice-líder do bloco Democracia e Luta. Obrigado, deputada Beatriz. Olha, hoje foi um dia muito especial, que vai ficar registrado para a história da Assembleia. Foi assim que eu vi, e foi assim que recebemos a deputada Leninha como presidente desta Assembleia no dia de hoje. No entanto, eu e a deputada Macaé saímos de um abraço e de um encontro com a deputada Leninha para vir para cá. Porque sabíamos que a deputada já estava aqui aguardando os convidados para esta importante, importante Sávio, professor Sávio, que a gente tem aqui tanto apreço. E viemos para cá. Como é de prática, quem tem formação percebe que ter educação ao entrar numa comissão de educação ciência e tecnologia não é vir fazer como mosca de padaria que dá uma pousadinha aqui, outra ali. E nós percebemos lá durante o plenário que tinha aqui uma claque de pessoas que provavelmente foi conduzida por aqui porque eu procurei fazer uma provocação para saber do assessor que está envolvido nisso, desde o plenário hoje nós tivemos aqui alguns aprendizes bem fraquinhos do fascismo e gritantes, eles são feito grilos, gritam. E eu resolvi inclusive dar uma volta aqui por fora para eu ser um desses laboratórios das fake news. Eles estão aqui produzindo, são simultâneos. durante o tempo que ali estive, quero pedir desculpa para a nossa assessoria da Macaé porque era um experimento e na ciência eu como professor de história diante de tantos professores eu fui perceber que três experimentos podem nos levar a uma conclusão e eu tive os três ao mesmo tempo. Um gritava, apontava o dedo, a outra vinha, acusava e o outro deputado da Beatriz se dizia ofendido pelo fato de ser gay como se eu falando com as pessoas estivesse ofendendo algum deles. E eles produzindo ali um textozinho, ele deve estar fazendo isso agora, hoje eu vou povoar suas redes. Está bem? Mas eu queria te dizer de uma fake news que poderia ser uma fake news porque vem de um ex-ministro do Coiso, mas não é fake news. O ex-ministro médico Mandetta, ex-ministro da saúde do governo do Coiso, declarou ontem, dia 8 de maio, por favor, botem nas redes de vocês. Que? Hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8? Foi hoje? Foi hoje. Hoje é dia 8. Pela primeira vez não temos uma fake news produzida pelo... ex-presidente ou pelo seu conjunto que diz o seguinte, o Coiso poderia ter evitado 350 mil mortes de Covid diz Mandetta. Porque produziu fake news. O governo de fake news, conforme o deputado Rogério Correia e o deputado Orlando puderam trazer aqui nessa grande participação, produziram desinformação, desinformação e mentira que levaram dos 10% de mortes que significa as mortes dos brasileiros, dos 700 mil, nós somos 10% do total de mortes por Covid no mundo. Eles, ele, Mandetta, diz que isto é responsabilidade de toda a condução do governo do Coiso. Eu vou traduzir para não ter dupla interpretação, o Coiso é igual a Bolsonaro. Coisas como essa, deputada Beatriz, levaram à prisão de servidores da educação no ano de 1994 em São Paulo. Quando a escola infantil, escola de base e seus funcionários foram acusados de abuso sexual de crianças e a escola foi invadida pela polícia e os funcionários foram presos. Qual foi o desfecho? A mídia divulgou o caso e os nomes dos acusados foram divulgados publicamente. No entanto, após investigações, descobriu-se que as acusações eram falsas e os funcionários foram inocentados. o caso da escola de base serve para nós aqui para elucidar um pouco do que é a fábrica de fake news simultânea de destruição da vida pública e das pessoas. Daqui a pouco eles param de filmar e colocam as coisas fora do contexto, dizem coisas que não são responsabilizadas. No entanto, esta comissão hoje fez questão de trazer luz. para um debate que está na penumbra. Porque o que estão ganhando nas mídias são essas narrativas daqueles que querem a destruição e morte, que fomentam o ataque nas escolas e vêm aqui gritar com maraltos da ética como se não fossem eles os responsáveis. Professor Sávio, seus dados são profundos. 78% das crianças estão utilizando a internet e o ambiente virtual da semana quatro dias completos e que no ano dão um total de 197 dias e as pessoas ainda acham que a regulamentação deste tema pelo governo deve ser uma iniciativa condenada porque querem que as empresas que lucram com isso continuam a lucrar independente das mortes e do desserviço que prestam para as famílias e para a educação no Brasil. deputada Beatriz são considerações da profundidade deste tema e da sabedoria de organizar aqui esse debate com tantas pessoas que puderam aqui contribuir e eu diria as pessoas devem ser penalizadas quando fazem o ataque e criminalizam de fato aqueles que querem trazer a verdade porque não ouvem não leem eu ouvi que dois deputados que eles citam as pessoas sem responsabilidade nem bibliográfica nem historiográfica e muito menos de interpretação vomitam palavras tapam os ouvidos e dizem que esse debate foi quem censurou assim como esse projeto de lei tão importante é que traz a censura me desculpem mas censura não pode ser confundida com burrice perdão mas vocês provocam a desinformação e muito obrigado deputada Beatriz Macaé e Sávio obrigado pelas considerações de cada um que me fez aprender mais um pouco como é importante a gente lutar contra o fascismo obrigada deputado Leleco isso é importante eu quero aproveitar esses momentos finais da nossa audiência exatamente para dizer como esse debate foi importante aqui na comissão de educação nós nos destacamos exatamente por fazer o debate de conteúdo então é uma comissão essa semana esse mês de maio nós teremos várias atividades desde audiências públicas reuniões para votação de projetos visita técnica é uma comissão que se dedica ao trabalho e ao debate do que interessa a sociedade e ao debate com conteúdo eu tive a oportunidade de trazer algumas questões para conversar com quem está nos acompanhando nós estamos ao vivo na TV Assembleia você pode encontrar o que eu vou compartilhar agora no site direitosnarede.org.br perguntas e respostas que você precisa saber sobre o PL 2630 eu também sugeriria ler o PL a leitura do projeto de lei ela nos ajuda a entender do seu conteúdo porque às vezes a gente percebe que as pessoas falam de algo que elas não leram foi a pergunta que eu respondi ali para a imprensa deputada Macaé falaram isso 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 eu respondi a pessoa não leu o projeto porque se ela tivesse lido o projeto ela sabe que o conteúdo do projeto não corresponde a esse comentário que a pessoa fez então a pessoa pode o site da Câmara tem o projeto de lei assim como todos os nossos projetos de lei aqui da Assembleia ficam disponíveis então é importante fazer a leitura do projeto se restar alguma dúvida mas eu acho que algumas questões aqui eu vou compartilhar a leitura porque eles são importantes a primeira pergunta que eu selecionei desse site é o que é o PL 2630 o projeto cria a lei de liberdade responsabilidade e transparência na internet ele estabelece direitos dos cidadãos e as obrigações e obrigações nas redes sociais aplicativos de mensagem e mecanismos de busca para proteger a sociedade de abusos você quer que a sua filha tenha acesso a pessoas que praticam pornografia infantil vou ficar no exemplo trazido aqui durante o debate você quer que o seu filho seja aliciado por grupos neonazistas que preparam ataques contra as escolas se a sua resposta é não não quero a minha filha não quero a minha sobrinha não quero a minha neta sendo exposta a isso é preciso que o Estado brasileiro cumpra o seu papel é sobre isso o projeto de lei 2630 proteger a sociedade dos abusos não se pode fazer práticas que disseminem o ódio que fomentem ataque às escolas que fomentem o aliciamento dos nossos jovens às células neonazistas que aliciem os nossos jovens para a pornografia infantil e ficar por isso mesmo sem que você tenha mecanismos que protejam a sua família destes abusos então vamos seguir aqui ele cria obrigações a essas empresas de ações gerais para atacar problemas amplos chamados riscos sistêmicos e a possibilidade de demandar ações específicas para combater conteúdos ilegais quando houver riscos iminentes à população a proposta também empodera usuários em relação às redes sociais ao colocar exigências de transparência sobre o funcionamento das plataformas sobre a publicidade digital e quando uma plataforma faz algo sobre um conteúdo como notificar o autor junto com a justificativa e os procedimentos para pedir revisão da decisão o PL 2630 cria um mecanismo de censura não no nível individual ele dá mais poder ao usuário ou seja a você que passará a ter garantido informações e meios de recorrer em caso de remoção de conteúdo por exemplo a lei cria procedimentos que limitam o poder das plataformas na criação e aplicação de suas regras os chamados termos de uso aqueles termos de uso que você nunca lê não é verdade? você dá um ok para que você tenha condições de ter aquele acesso aquela continuidade então é preciso que haja a regulação nos termos de uso como forma de mecanismo de proteger você no nível geral as plataformas passam a ter obrigações de avaliação de risco e de agir apenas em casos específicos onde há risco grave e iminente à integridade física das pessoas à saúde pública à democracia por exemplo no caso de pandemia ataques terroristas ou outras ameaças você quer que o ataque à escola do seu filho permaneça na rede porque isso é liberdade de expressão porque retirar o empoderamento de ataque à escola do seu filho seria censura esses procedimentos tem limitação de tempo podendo só ser acionados por 30 dias cria-se um mecanismo democrático com salvaguardas para proteger a sociedade em casos de risco imediato como a incitação a ataque às escolas invasão dos poderes entre outros o PL 2630 vai aproximar o Brasil de países criticados como autoritários é um outro debate de quem não lê o conteúdo ao contrário a regulação das plataformas digitais é realidade em diversas democracias do mundo como em países da Europa na Alemanha na França e na Austrália o PL 2630 tem inspiração em parte dessas iniciativas especialmente na lei de serviços digitais aprovada pela União Europeia neste ano tem um dado que é bem relevante que eu também quero compartilhar que é outra pergunta a sociedade apoia a regulação das redes sim segundo pesquisa da Atlas Intel publicada em abril 78% dos entrevistados são a favor da regulação das plataformas digitais mesmo entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro a maioria 60% se manifestou em defesa da regulação dessas redes essas e outras questões você pode encontrar no direitosnarede.org.br eu também ainda aproveitando os minutinhos que nós temos temos uns minutinhos ainda tem um estudo do laboratório de estudos de internet e mídias sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro intitulado A Guerra das Plataformas contra o PL 2630 eu vou ler um trecho que já está na primeira página as plataformas estão usando todos os recursos possíveis para impedir a aprovação do PL 2630 porque o que está em jogo são os bilhões arrecadados com publicidade digital que atualmente não possuem nenhuma regra restrição ou obrigação de transparência deixando anunciantes e consumidores vulneráveis aos seus interesses econômicos se o PL 2630 não for aprovado elas conseguem manter a simetria regulatória que existe no mercado e portanto manter as suas vantagens competitivas frente aos outros meios de comunicação que também vivem da publicidade aqui tem números que você não vai encontrar muito facilmente então eu quero compartilhar lá no final do estudo a pergunta é a seguinte porque as plataformas são contra a regulação enquanto você é induzido a pensar que é sobre liberdade de expressão que nós já demonstramos aqui que não é sobre isso o que está está em jogo no caso das plataformas é dinheiro olha só o mercado publicitário brasileiro em 2022 movimentou 46 bilhões os investimentos via agências publicidade offline foi de 13,6 bilhões de reais negociação direta via plataforma que não tem não é auditável a publicidade digital um total de 32,4 bilhões de reais sendo 7,6 bilhões via agência e 24,8 bilhões fora das agências não é auditada pelo mercado publicitário em 2023 as plataformas declararam que a publicidade digital brasileira movimentou 2022 32,4 bilhões de reais a título de comparação a publicidade em todos os outros meios de comunicação foi de 13,6 bilhões ou seja o mercado de publicidade digital é o dobro de todo o mercado de anúncios offline a questão ainda segundo o estudo aqui não é a possibilidade de compra de anúncios diretamente com as plataformas que é positiva para os pequenos anunciantes o problema é a falta de regulação que cria uma simetria regulatória no qual dois terços de todo o mercado total do mercado publicitário referente a publicidade digital não obedecem a nenhuma regra restrição ou obrigação de transparência deixando anunciantes e consumidores vulneráveis aos interesses econômicos das plataformas anúncios promovendo compras de armas golpes de Estado e fraudes financeiras podem facilmente ser veiculados nas plataformas que ganham dinheiro também com esse tipo de publicidade tóxica então é sobre isso quando a gente faz uma audiência para debater o conteúdo do projeto de lei 2630 como nós fizemos aqui espero que nós tenhamos contribuído para as pessoas que acompanham o trabalho da Assembleia Legislativa com conteúdo para que elas compreendam a importância no caso da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da proteção das nossas escolas da proteção das nossas crianças das nossos adolescentes dos nossos profissionais da educação então não pode ser um lugar em que você dissemina ódio em que você organiza você chega até estudantes chega até adolescentes para aliciá-los para células neonazistas para fomentar ataques das escolas que as crianças tenham que pedófilos tenham acesso às crianças via processos digitais e que fique por isso mesmo é preciso proteger fazer a real proteção às famílias brasileiras por isso a importância da aprovação do projeto de lei que hoje está na Câmara dos Deputados do projeto de lei 2630 por todo o debate que nós fizemos aqui então agradecer a todos os convidados e convidadas que estiveram conosco cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e antes de encerrar os trabalhos me permitam acho que eu tenho um minuto aqui ainda celebrar uma importante vitória de todos nós belo-horizontinos mineiros que defendemos a Serra do Curral a ministra Rosa Weber presidenta do STF determinou nessa segunda-feira dia 8 a suspensão das atividades da GUT na Serra do Curral a decisão atende a um pedido da Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte que acusava a companhia de explorar ilegalmente uma área tombada do cartão postal da capital mineira a determinação de Rosa Weber e se soma a uma decisão similar expedida na semana passada pela ministra Maria Tereza de Assis Moura presidenta do Superior Tribunal de Justiça o STJ viva a luta em defesa da Serra do Curral lamento profundamente é uma vergonha que o governo Zema nada tenha feito na proteção porque ele disse que se houvesse irregularidade ele mesmo suspenderia no caso a instalação da Tamiza na Serra do Curral e nós temos demonstrado as irregularidades de toda a mineração na Serra do Curral então deixo aqui uma saudação a todos que fazem a luta em defesa da nossa Serra do Curral agora sim encerro os trabalhos quase que eu esqueci Video 1 no princípio de toda a mineração se terminem de moto e nós temos um o no